É o vídeo? Tem. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês a como criar a bandeira e como criar o território que vem do servidor Origem Z. O território é parte fundamental do nosso sistema de raid, então é muito importante que fique bem claro pra todos vocês como criar a bandeira e como criar o território e tudo que envolve esse sistema. Pra criar a bandeira aqui, na verdade, é bem simples, é bem parecido com o servidor Vanilha. Você vai precisar de pelo menos três gravetos curtos e uma corda. Você combinando os dois itens, você já consegue fabricar o kit de maço da bandeira, que é utilizado pra criar o território pra sua base. Olha como é simples! Com o kit em mãos, você já pode escolher o local onde ficará a sua bandeira, lembrando que quando o holograma fica mais escuro, você não consegue instalar e quando ele fica mais branquinho assim, é um local permitido pra você instalar a sua bandeira. Você escolhendo o local, é só instalar a sua bandeira e aqui fica a diferença pro servidor Vanilha. A nossa bandeira, ela já vem praticamente, praticamente não, né? Já vem toda pronta aqui, você não precisa ficar coletando todos os recursos. Isso pra facilitar a criação da bandeira. Com a bandeira criada, você só precisa chegar aqui no pé da bandeira e rolar o scroll do seu mouse até aparecer a opção de criar território. Você aperta F e escolhe a bandeira e ele já vai te dar algumas opções aqui pra configurar a sua bandeira. Você pode, inclusive, trocar a bandeira. Pode colocar uma do Brasil aqui e pode criar o seu território. Você precisa criar um nome do território e quando você clicar em território ele só vai pedir pra você confirmar que você não pode alterar essas informações. Pronto. Aqui está o seu território criado. Agora, pra verificar o território, basta apertar a teca B que ele vai te dar algumas opções aqui pra gerenciamento e para convites de território. Quem cria a bandeira é o dono do território. Então, você consegue entrar aqui e visualizar todos os players que estão online no servidor e convidar algum amigo pra dentro do seu território. Lembrando que, mesmo você sendo o dono, se você destruir essa bandeira, se você destruir o seu território, você vai levar uma penalização de 48 horas pra poder entrar em um novo território. Isso serve para membros que você convidar pro seu território também. Então, se você convidar o seu amigo e ele resolver sair do seu território, ele vai ter que esperar 48 horas pra poder entrar em um novo território. Nós implementamos... E detalhe, rapaziada. Como é que funciona o sistema de território? Igual eu expliquei ali mais cedo. Você colocou aqui a bandeirinha, criou o seu território. Se você achar um barril, se você achar um barril, você pode trazer aqui, ó. Olha, você viu que ele não construiu nada, né? Ele colocou a bandeira aqui num lugar aberto, ó. Ele nem começou a construir a base dele ainda. Tá num lugar totalmente aberto aqui, certo? Ele pode pegar um barril em qualquer lugar, chegar aqui, colocar o barril aqui do lado da bandeira, colocar o barril do lado da bandeira, dropar os itens dentro, que ninguém consegue vir lutear o barril dele. A partir do momento que você colocou a bandeirinha, ninguém consegue pegar seus itens, os itens que estão dentro do território. Gode ou não? Ô, Burgão, eu tô na frente de uma porta aqui no servidor. O pessoal quer ver como é que funciona. a porta do cartão. Tô transmitindo live, tá? Ah, tá. Aí, ó, o cartão, como é que funciona? Vai ter essas casinhas, né, que tão ali no mapa, que a gente mostrou pra vocês. Esse aí é o do Airfield, né, pelo jeito? Isso, esse é o do Airfield. Tô aqui, ó. Esse aí é o cartão 3, ó. Isso. Aí o cartãozinho é esse daqui. É, é só vir na frente da porta e... Ó, apareceu a mensagem do lado direito lá em cima, tá vendo? Você ativou o bagulho no seu server? Ativei, aham. Em 600 segundos, a porta abre. Daqui 10 minutos, a porta abre. É. E aperta o mapa agora. Ó, aí ele apareceu aqui, tá vendo? Tá em amarelo aqui, ó. Ah lá, ó. Pra todo mundo, apareceu isso aqui, rapaziada. Segure o door open. Aí aparece, tem todo mundo no mapa, tá? E aparece aqui do lado direito também, tá vendo? Uhum. Ah, aqui tem até por coincidência, tem uma base abandonada. O que eu te falei, né? Aquele pessoal que às vezes deixa de jogar no servidor, né? Ah, isso aconteceu com a minha base, né? Porque eu fico uma semana sem entrar. Aham. Ó, tá vendo? Aí todo mundo no mapa consegue ver que essa base tá abandonada. Ué, você não é a base do Jiba, não? De 80 minutos. Aí depois de 80 minutos, fecha esse rage. Se o cara não levantar a bandeira dentro de 24 horas, todo esse território vai sumir daí, automático. Aí o cara perde a base. Tá, e... Agora não tem nenhum raid ativo, vou te mostrar, tá? Nesse momento não tem nenhum raid ativo no servidor. Aí, rapaziada, ó. Esse cara aqui ficou uma semana sem entrar no servidor. Aí aparece aqui, ó. Base abandonada pra todo mundo. Se em 80 minutos ele não entrar no server e levantar a bandeira dele, aí essa base aqui vai ficar 16 horas aberta pra raid. Aí qualquer um pode chegar aqui e botar a C4 aqui na porta. Não, ela fica ativada pra raid nesse período de 80 minutos, o raid, certo? Hã. Após terminar esse raid e ele não levantar, aí sim passa 24 horas, a base inteira some, apaga. Ah, entendi. Entendeu? Então fica 80 minutos aqui pra raidar, entendi. Isso. No caso ele é 90, né? Vai atualizando, né? Era 90 e agora baixou. Aí pode reiniciar o servidor, o que for, sempre a somatória continua, entendeu? Não tem, ah, reiniciou o servidor, vai sumir o tempo aqui. Não, quando volta o servidor, continua tudo normal. Ele volta a somar o tempo automático, tá? Uhum. Não. Mano, essa base é a do Jiba. É a do Jiba? É a do Jiba. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ir lá, velho. Calama. O tudo viado. É a dele mesmo. O Jiba. Raidaram, a gente levaram os carros, levaram tudo, viado. Deixa eu ir rapidinho aqui, pra não vazar muita coisa. Acho que é. É. E tem gente lá, ó. Se quiser eu tiro. A tela aqui. Não, acho que é rapidinho, não tem problema. É rapidinho. Vai lá, vamos ver se é mesmo. Vamos ver se é mesmo. Eu acho que é a base do Jiba, mano. A dele ficar perto do Berezino, mas tá perto do Berezino. Não, acho que vamos ver. Vê se é o acampamento de caçadora ali. Vamos ver se é o acampamento de caçadora ali. Essa base tá aqui, ó. Não, aqui é o posto. Deixa eu ver certinho onde ela é. Pra eu não me confundir. Ah, tá. Passei dela, foi mal. É mais aqui, ó. Nessa curvinha, né? Vamos ver se estamos na base. Vou pegar um ASP. O atalho do painel é o mesmo de abrir a loja. Ah, vamos ver aqui. Vamos ver o que temos aqui, base build, daí a gente já consegue... Ó, tá ali a base. Mano, é a base do Jiba, véi. Ó, é essa base aqui, ó. Não é não. Não é a base do Jiba, não. Então, esses caras aí ficaram uma semana sem entrar no servidor, a bandeira deles caiu. Aí... Isso. Aí fica... Aí durante 90 minutos, acontece, libera pra galera raidar. Nossa, o tanto de coisa aí dentro. Meu senhor. Eu acho que é... Ah, não, eu acho que é... Deixa eu ver. Não vou explanar muito aqui, que senão... A bandeira tá altinha, não é essa daqui? Não é aquela ali mesmo. Aí, 90 minutos a galera tem pra raidar essa base. Passou 90 minutos. Os caras ainda tem a chance de voltar pro server, levantar a bandeira pra continuar com a base. Se ele não voltar, aí sim a base some. Isso mesmo. Entendi, entendi. Aí some tudo. Ah, na real é essa daqui, Burgão. Tá aqui, ó. Desculpa, eu confundi, tá? Ah, é essa aqui. Aham. Tá vendo que ela tá no chão? Aham. Então, aí se a pessoa... Ah, esse é um pobre fodido aí, ó. Pegou uma casa ali do nada aí, ó. Não tem nem loot esse pobre. Mas tá vendo, ó. Deu uma coincidência de, né? Dá pra ver que tá a base abaixada, né? Então eu poderia muito bem aqui na porta de entrada botar C4 agora, estourar e pegar o que tem na base, tá? Ah, mas o cara vai ver essa casa de mendigo aí, ninguém nem vai querer botar isso aí. É. Mas ele é assim que funciona. E é bom que sempre, ó, pra essa base aqui, se fosse um outro sistema, sistema normal, ia ficar aqui construída, só ocupando espaço, ninguém poderia construir também, né? E acaba só pesando o servidor, né? Então com esse sistema acaba dando uma limpada na galera que deixou de jogar. Sim. É um problema que a gente tava tendo no nosso server, né? É. As bases foram muito tempo lá. Ele acaba funcionando bem legal. E outra coisa, deixa eu voltar aqui. A galera tá doida pra ver o loot da porta. A galera quer ver o loot lá da porta. O loot, ele só é gerado... Ah, verdade, eu vou voltar lá, vou voltar lá. O loot só é gerado na hora que abre a porta ou o loot já tá lá? Não, só quando abre a porta. A gente fez isso até porque... Há muitos espertinhos que pegavam o cartão, pegavam o loot e ficavam dentro do cartão, dentro da porta pra esperar nascer novamente o loot. Agora não, ele só vai aparecer a caixa quando a porta abrir, a porta fechando, a caixa some. Então não adianta nada ficar logado ali dentro. Até porque se logar ali dentro, ele não consegue sair, porque não tem como abrir por dentro a porta. Entendi. Então fica preso e se mata, né? Pra sair só se matando, né? Ó, já tá chegando a galera ali porque ouviu a sirene. É, pra explicar pro pessoal, ó. Daí aqui, ó, acaba rolando uns eventos, ó. Não tinha ninguém no airfield. Foi eu abrir a porta, já veio o player. Então isso tudo acaba rotacionando bastante os players dentro do servidor, né? E sempre vai ter uma tretinha, algo pra fazer. Então acaba sempre tendo um desafio a mais, né? God, God. Nossa, meu PC tá chorando aqui. Eu tô vendo. Tamo vendo aqui o... A apresentação em PowerPoint aqui. Esse gif animado aqui. Não, mas foi agora que deu isso. Ah, tá. Voltou. Que voltou. Voltamos. Aqui, ó. Aí já tá chegando. A cachorrada já tá chegando, querendo pegar o loot da porta. É. Aí o pessoal já sabe, por exemplo, assim, quem tá aqui ao redor, imagina o quê? Claro, que obviamente foi eu que abri, né? Mas imagina que, com certeza, tem um player na região esperando essa porta abrir, né? Uhum. E essa é uma certeza que tem, porque alguém abriu aquela porta, né? Uhum. Então o pessoal geralmente marca de longe, espera o cara sair pra tentar pegar o loot. Então tem essa estratégia também, né? Mil reais ou VIP e o cara não tem dinheiro pra um PC digno. Ai, ai. Foda. É, fogo. Aí tem que esperar o tempo, quando o tempo passar. Acho que não deu 10 minutos ainda, né? Mostra a sala por dentro pra galera. Ah, tá por dentro? Deixa eu ver. Ó, daí dentro ela não tem nada. Até abrir a porta. Ah, daí essa parte de dentro? É, quando abrir a porta, automaticamente aparece uma caixa aqui. Aparece a caixa aí. Isso. Aí fechou a porta, a caixa some. God. Como que entra no server? Calma, rapaziada. O server vai ser lançado segunda-feira, às 19 horas. Hoje vai abrir o server só pra gente testar, galera. Vai poder entrar pra ver como que tá, entendeu? Ó, o tempo da base abandonada já diminuiu. Tá 80 minutos, né? Vai ter um testezinho hoje. Estamos terminando ali o... Hoje vai ter. O programador tá terminando de configurar ali. Só falta uma configuraçãozinha. Tá. O nome do server vai ser Burgão Z. Burgão Z. Vamos ver se vai abrir. 110 players, Leo Medes. E só pode do. Solo ou do. Esse é o diferencial do server. Só pode jogar solo ou do. Ah, quer ver? Enquanto abre... Deixa eu ir ali fora fazer um negócio. Ó, pro pessoal ver a loja. Outra coisa do... Do carro, né? Seguro do... Tá, deixa eu primeiro comprar um aqui. Bom, aqui tem a parte dos carros. Que é onde que compra o veículo já com o seguro, né? Ó, dá pra comprar um codlockzinho. Uma caixinha de prego. Uns tronco. Mostra os carros aí pra rapaziada. Aqui, ó. Ó, aqui são os carros, tá? Vou comprar um... Vou pegar aqui um... Deixa eu ver o que eu tenho de dinheiro. Eu tenho 5 mil. 5 mil. Comprar. Comprar um aqui de 4 mil. Ó. Comprar. Ele já tá falando. Segura incluso. Certo? God. O apartamento que... Clicou em comprar. De preferência, compre no lugar aberto, né? É, isso. Ele sempre vai spawnar na sua frente. Vou clicar aqui. Comprou. Apareceu o carro. Esse carro aí, o que tem? Já mostra aí pra nós. É, ele tem bastante lote, esse aqui. Ó, aí vem dentro... Sempre vem dentro... Do bagageiro, né? A chave. Certo? E um kit de reparo. De veículo. Esse aqui é um brinde que a gente dá pro pessoal. Se o teu carro estragou uma vez... Consegue reparar ele sem acionar o seguro. Não tem necessidade. Que é um brinde que a gente dá pro pessoal, tá? Tá. Aí pega o carro na mão... A chave não é pra ligar o carro, né? É só pra trancar a porta, né? Isso. Ó, ela pariu. Então agora o carro... Ele já fica com o meu nome. God. Capitário. Virona. Aí vamos supor... Ah, tô andando aqui no meu carro. Tudo bem. Roubaram meu veículo, né? Aí você aperta o botão aqui dentro do servidor. E já apareceu aqui, ó. Seguro. Aí acionar furto. Que foi o que eu fiz com o Giba. Isso. Vamos supor que você não quer acionar o furto. Só quer ver quem roubou pra tentar recuperar ele, né? De outra forma, sem precisar. Ó, e você pode usar cinco vezes o seguro. Ah, são cinco vezes. São cinco vezes isso. Ó, eu vou rastrear. Quando eu clico em rastrear, ele aparece onde está o meu veículo. Aparece no mapinha. God. Isso. Quem roubou, eu vou conseguir ver quem roubou. Eu posso lá pegar ou simplesmente acionar o furto. Acionando o furto, eu recebi uma mensagem, ó. O furto foi acionado, aguardo 30 minutos para que o carro retorne. Então eu tenho que esperar 30 minutos pra ele voltar pra esse panel, pra poder puxar ele novamente pra mim. E quem tá dirigindo, recebe a mensagem que o seguro foi ativado. Ah, e o cara tem 30 minutos pra ficar passeando com o carro que ele roubou. Passeando. Isso. Ir pra base dele, levar as coisas. Isso. Passou 30 minutos, o carro pega e estraga o motor. Então, não tem mais como usar. Tá? Eu mando dinheiro pra quem pra comprar meu VIP nível 2. Calma, Polares. É amanhã que o site libera, mano. Ó, eu vou pegar e vou apagar ele só pra simular uma... Que eu acionei o seguro, certo? Uhum. Opa. Opa, apaguei só uma porta. Boa, você deletou a porta. Parabéns, pisca. Aí, pronto. Eu vou abrir agora aqui, ó. Ó, tá vendo que deu um uso de 5? Uhum. Já, vamos lá. Já passou os 30 minutos, ele voltou pra mim. Aí eu pego e retiro o veículo novamente. Pronto. Ele aparece pra mim novamente. Aquele veículo primeiro some do mapa e volta esse pra você. Prontinho, tudo. Aí, quando aciona a segunda vez, não vem de brinde o reparo do veículo, tá? Lembrando, rapaziada, que isso é só pros carros que você adquire na loja com dinheiro, né? Com os bezecoenzinhos. Isso mesmo. Você que é pobre, fodido, igual o Giba, por exemplo, você pode lutear os carros normais do Vanilla do game. Que vai estar nos mesmos pontos de respawn do jogo. Entendeu? Não vai ter carro a menos no jogo. Né? Tipo... Vai ser o mesmo lugar que tem carro no Deysi normal, vai estar lá o Dacia. O Dacia, não. Como é que é o nome dos carros? Vai estar o Asi. Vai estar o Ada. E eles não têm seguro. O Giba, por exemplo, perdeu dois carros na mão do pai. Não sei se vocês lembram. Será que já passou dez minutos na sua conversa? Vamos ali ver. Aqui, mano. Ó, abriu a porta, tá vendo? Abriu? Aí, abriu a porta. Passou os dez minutos, abriu a porta. Vamos ver. Aí, é pra ter uma caixa aqui dentro. Não é aquela caixa que tá ali na direita? É, lembrando que o Pisca, ele não joga, rapaziada. Ele só fica administrando o cedo. Aí, ó. Caixona gigante ali, ó. Cego. Caralho. Ah, que... Ufa, senhora. Aí, abre... E vem o LUT. Uh, caramba! É. Nossa, é esse mochilão. Em um minuto, essa porta fecha. Caraca, é muito LUT. Volta pro LUT, Pisca. Pelo amor de Deus! Vamos analisar. Lembrando que essa é a melhor porta. Por isso, né? Esse é o cartão Tier 3. Olha, uma roupa NBQ inteira. Sim. E um sofazão de 120 slots. Meu amigo. Nossa, a falzeira. Pra achar ela... Pra achar esse cartão não é fácil, né? Primeiro, né? Então, tem todo um... Nossa, uma roupa NBQ inteira, filho. E aqui tem o propital. Ah, o propitalzinho, God. Aí tem a roupinha, arquinho. As armas são bem interessantes. Ah, o Vortex. Bem legal. Eu vou deixar aqui, pra quem... Se alguém vier pegar, né? O cara teve essa sorte, né? Carregador de 40. Não vamos ser injusto com quem achar aqui, né? Quem vier, né? É, ele tá fazendo isso no server do Origensia ao vivo lá agora, rapaziada. É, não é só pra não ser, né? É, só que é aquela, né? São... É um loot bom, é um loot bom. Só que é o loot mais raro. É o cartão mais raro. E ainda... Veio com... E ainda são 10 minutos. E é randômico. E é randômico. Pode vir bom. Pode vir um pouco ruim. Pode vir péssimo. Então, conta também o fator sorte, né? Uhum. Não, esse loot aí foi muito bom. Mas, enfim, o tiro alto... É, o tiro alto sempre vai vir uma arma legal. Isso vai vir. Uhum. Às vezes pode vir uma, né? Às vezes pode vir C4 aqui dentro. Aqui não veio agora, tá vendo? Uhum. Mas pode vir... Tem a probabilidade... Vai C4 montada já? Montada, prontinha. Pode vir. Entendeu? Ó, aí vamos supor. Quando a porta começar a fechar, toca a sirene de novo. Pra pessoa que tá aqui dentro, não ficar aqui presa. Dá tempo dela pegar e sair fora. Entendeu? Entendi. God. E se ficar presa aqui dentro, ficou. Vai morrer. Ou se mata, né? Ou, sei lá, falar pra um amigo achar um cartão e vir tirar de dentro. Porque vai ficar preso e não sai mesmo, tá? Entendi, entendi. Não, mas não saindo. Mas daí ela... Você tá levando a máscara, né? Você tá ligado, né? Você não tá conseguindo enxergar metade da tela, hein? Ainda bem que eu sou administrador, né, gente? Você player... E a mochila também. A mochilinha eu vou deixar também, pessoal. Acho que eu arrumar o espaço aqui certinho, que eu também... Tá agonçado pra caramba. Mas é bem interessante o sistema aí. É bom que sempre vão arrumar uma tretinha, algo diferente pra tá fazendo, né? Sim, sempre tem um negócio pra fazer. Não fica aquela mesma coisa, né? Como faz pra se matar? Apertando F11. F11. Famoso F11. F11 é praia, filho. Pega essa pistolinha aí e aperta F11 só pra galera ver. Mas tá sem bala, né? Tá. Ah, meu F11 tirapint. Coisa boa, né? Tá sem munição. Vou botar a mochila aqui. Ah, o carregador da pistola. O carregador da pistola tá no... Tá dentro aqui. Caraca, carregador de 50? É que assim, ó. Aqui a gente abriu, né? O Supra Sumo, né? Podemos dizer assim, né? É. Então, gente, não é assim. Mostra o outro cartão. O cartão de cachorro amarelo depois. Eu vou lá no outro. Ó, daí ela vai ficar... Ainda tá marcando no mapa. Ó, já sumiu, tá vendo? Quando abre a marcação, quando abriu a porta, já some, né? Aham. É isso. Na hora, já acaba sumindo. Já abriu algum rádio? Não. Ah, tá na base de uma dourada aí. Tá com munição ali, mano. O saco pisca é muito burro. Ele não sabe jogar, velho. Cara, eu não sei jogar. Eu não sei jogar. Eu não sei jogar. Isso é verdade, tá? A minha conta tem 10 mil horas. Dessas 10 mil horas, não joguei nada. Nada, nada, nada. O cara só vive de ser admin, rapaziada. Nada, nada. Faz quantos anos, mano, que você é admin de server de DayZ? Porque antes do OriginZ, você já tinha... Você tinha outro server também, né? Eu tinha. Isso, eu tinha outro servidor. Já faz quatro anos administrando. É isso. Quatro anos. É um tempinho já, na administração. Ah, e vê o cartão que fica lá no... Onde que é? O outro... Acho que é em Krasnostav que tem outro cartão. Tem Krasno e Stary também tem um, né? É, Stary também. Stary tem um, né? Stary tem um legalzinho aqui. Opa, ficou melhor. E nunca comprou um PC decente? Pô, pior que meu PC é bom, cara. Aqui tá muita coisa aberta mesmo. Deixa eu lembrar onde quer estar aqui, que eu não me recordo muito, velho. Gurgão, lança um pacote VIP no servidor que você compra e ganha a versão EOD no Tarkas. Deixa eu lembrar onde quer estar aqui ou não. Ah, essa Stary nossa é um pouquinho modificada também, para o pessoal ver. Tem umas coisinhas a mais aí. Deixa eu lembrar onde quer estar aqui. Essa barraca aí não lembro da existência dela, não. Não, não. Essa aqui a gente montou. Essa aqui ela é... Não, não é essa porta aqui. Não lembra onde quer. Caraca... Não. Mano, acho que é aí mesmo, mano. Essas barracas aí não existem, velho. Não, não. Eu sei que não existe, só que é uma delas que... É uma delas que é o cartão, você quer dizer. Aqui, ó. Não, não é nessa, não é nessa. Não é nenhuma dessa. Caraca. Essa aqui também não é. Não é aqui. Não é aí? Entre os celeiros? Pode ser. Dá uma olhadinha. Eu acho que é entre os celeiros. Peraí, deixa eu ver um mapa aqui para você. Ah, no mapa só... No mapa não mostra certinho. Só mostra que é Starry. Então, rapaziada, ó. Vai ser o cartão nível 1. Tá em Starry, que é onde ele tá agora. Em Soushine. E lá em Severo Grade. Aí no... O cartão nível 2 é o que fica no... Na Airfield de Krasnostav. E... Zelenogossi. E o cartão nível 3 foi aquele que ele abriu. Lá no Airfield. Putz, onde que tá o cartão aqui que eu não lembro? Será que é aqui ou é nas garagens? Calma aí. Do lado da casa amarela estão falando no chat aqui. Do lado da casa amarela. Vamos lá. Temos uma casa amarela. Olha. Ó, tem uma casa amarela aí na frente. É. Não, mas não é aqui. Eu lembro que era no... Atrás, atrás. Atrás. Casa amarela atrás. Você já passou, falaram. Vamos lá. Aí, 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 ó. Aí, pô. Falei que era aqui, pô. Meu Deus, meu PC faz pro de burro, ó. Eu acho que agora meu PC vai de ralo. Tem que parar de clicar nesses anúncios de aumento peniano, mano. Ah, sabia que era algo. Agora tudo faz sentido. Agora eu me pedi de novo. Ah, isso aí, reta aí. Aqui. Isso. Atrás da árvore. Aqui, ó. Aí. Aí, esse aí é o cartão T1. Ah, é. Fica na porta. Mostra na porta. Meu Deus, PC. Reseta esse computador, mano. Que agonia. Olha, já falta tela portada de novo. Tá, tá. Formata essa merda. Seu pobre. Tá dando nervosinho. Tá dando nervosinho. Ah, é vida de dono do servidor, cara. Fala complicado. Vamos, morda. Agora vai. Foi. Agora foi, gente. Deixa eu abrir ela aqui. Vamos abrir o card. Ah. Aqui. Aí, ó. Se você achar esse cartãozinho... Eu conheço esse alarme. Mano, é o alarme da reserva, velho. Os caras roubaram o alarme da reserva, rapaziada. Ah, cara. Ó. Daí, ele apareceu já no mapa também, né? Aí, ó. Daí, todo mundo que tá no mapa... Quem tiver perto, ouve o alarme. Tá ligado? Quem tiver perto, ouve o alarme. Abriu um raid. Tá vendo aqui? Uhum. Ó. Eu clico e vejo onde tá rolando o raid agora. Qual que é o nome do clã aí? Que abriu o raid? Não. Ele não aparece. Ele só aparece na hora, em cima, no canto esquerdo, né? Mas do lado direito aqui, não fica o nome. É o nome do território. Isso. Peladeiros. Peladeiros. Aí, ele ficou... Abriu o raid ali. Aí, se você tá jogando, né? Vamos supor, ah, abriu o raid. Ah, vai todo mundo lá, tentar raidar. Aonde rola... Rola as tretas, né? Passou esse tempo, 90 minutos, automaticamente o raid fecha. God, God. Daí, aqui, depois de 10 minutos, essa porta vai tá... Vai tá aberta, velho. Beleza. Ah, desculpa. Por que também tá travado? Reseta o seu computador aí, mano. Agora. Não, eu vou... Vai explodir. Então, todo mundo vai vomitar aqui, velho. Vai. Alguma dúvida aí, rapaziada? Daqui a pouco vai abrir o servidor. A teste de vocês. No burgãozinho. Então, já... Cadê o FA? Eu quero o FA aqui no Discord. Eu quero convidar o FA pra ser o meu do. Eu falei pra ele. E ele vai mesmo. Eu já tinha comentado. FA Games será meu do. Tá, eu vou fechar aqui. Esse server tá muito bom pra ser grátis. Então, eu concordo. A gente vai cobrar pra entrar. Brinks. Vou jogar aqui. Vai ter o teste? Vai, mano. Só falta uma configuraçãozinha. Ele vai liberar pra gente jogar. É. Deixa eu até ver como é que tá. Eu já volto aí. Beleza, beleza. Eu já aproveito e reseto essa merda aí. Tá. O pessoal de PC. PC Fidorento. Então, rapaziada. Pra quem chegou aí agora na live. Nosso server agora vai ser administrado pelo pessoal do Origins. Vai ser... Não vai ser só mais solo. Vai ser só... Vai ser agora solo e do. Vai ter o sistema de raid todo igual lá. Eles tem no... Vai ter o sistema de raid igual. Eles tem lá no servidor deles. Na primeira semana de server. Tipo assim, ó. Segunda-feira, sete horas da noite. O server abre. A raid só vai tá liberada a partir da próxima segunda. Que é pra dar tempo de você e seu amiguinho ir construir a sua base. Fortalecer a sua base. E, né. E partir pro lootzinho. Aí, depois de uma semana. A gente vai habilitar o raid. Aí, como é que vai funcionar? Quem estiver jogando solo, se morrer, tem 3% de chance de cair a dog tag. Da sua dog tag cair ativável. Quem tá jogando em duo, tem 5% de chance de dropar a dog tag ativável. Tá? Quando alguém pegar a sua dog tag do seu lootzinho que você morreu e ela estiver ativável. Ela vai tá verdinha. A pessoa tem meia hora pra clicar na dog tag. Se passou meia hora e ele não clicou. Se passou meia hora e ele não clicou. Aí, não tem como clicar mais. Não tem como ativar a raid mais. Aí, ele clicando na dog tag. Aí, a sua base vai aparecer no mapa pra todo mundo. Igual apareceu aqui. Ele mostrou aqui. A sua base aparece no mapa pra todo mundo que estiver no servidor. Aí, os caras vão conseguir ir raidar a sua base. E aí, durante esse tempo, vai tá habilitado que as pessoas, outras pessoas, consigam pegar coisas no seu território. Então, primeiro, o cara tem que achar C4. Explodir as paredes. Né? E se você não conseguir defender, vai ter outras pessoas tentando raidar também. Vai tá todo mundo se matando. É aquela suruba louca. Tá ligado? Caso alguém consiga ficar vivo e não ter mais ninguém por perto e conseguir explodir as portas e entrar dentro da sua base, aí ele tem um tempo ali pra lutear. Na verdade, o tempo fica ali. Uma hora. É uma hora. A raid vai acontecer. Durante uma hora, os caras vão ficar se matando em volta da sua base pra ver quem que vai conseguir raidar. Quando alguém conseguir, dentro daquela uma hora, se alguém conseguir dentro de uma hora abrir os portões e entrar na sua base, ele vai poder lutear o que tá dentro. Passou uma hora, o cara pode estar dentro da sua base. Passou uma hora, pá, tranca. O cara não consegue mais lutear nada que tá dentro dos seus armários. Que tá dentro do seu stash. Aí o cara só pode ir embora. Vai ser um sistema muito cabuloso. E é igual eu falei pra vocês, mano. Tá muito bom o server. Por quê? Porque a gente tá implementando tudo o que tem no servidor Vanilla Plus do Origin Z. Vai ser a mesma coisa. O sistema de cartão, o sistema de raid, base abandonada, king of the hill, tá ligado? Drop, o drop caindo também. Aparecendo no mapa pra todo mundo. Muita treta. Muito loot. Vai ser o mesmo sistema que os caras tem. E é um sistema que deu certo, porque os caras tão aí, ó, um mês, sendo o server mais popular do mundo de DayZ. E antes que a galera fale, ah, mas tem sete servers. De DayZ. Os DayZ tem, mano, é 40 mil servidor. Você entra lá no tracker lá, mano. É servidor pra caralho. E os caras conseguirem o server mais... E os nossos ajustes, né? E o cara conseguiu ser o server mais popular do mundo de DayZ, justamente por causa desse sistema de raid, mano. Que é o bagulho mais da hora que tem. E desse sistema de cartão, essas paradas. E o diferencial do nosso server, né? É que vai ser só do... No server dele, no origem Z normal, pode jogar clã, por exemplo, com 15 pessoas. Igual ele falou aqui. Tem clã com 15 pessoas. Como é que você, pobre, que joga sozinho, vai conseguir raidar um clã com 15 pessoas? Ou se defender de uma raid de um clã de 15 pessoas? Ó, o Gamers Live. O ruim do origem Z só tem 4 lixos andando junto. Aí, ó. No nosso server vai ser só do máximo 2 lixos. Entendeu? Então, vai ser um bagulho muito mais justo a gameplay. Entendeu? Urgão, 15 minutinhos, tá? Previsto. 15 minutos o server vai abrir para teste. Para a rapaziada entrar, rapaziada. Aqui 15 minutos nós vamos poder entrar. É que não estava programado para hoje. A gente agilizou aí para o pessoal poder nos testar, entendeu? Beleza. Ah, eu não vejo a hora de entrar e ter eu na combi. Que legal. A gente vai gostar. Quando você entrar no server vai aparecer isso aqui, rapaziada. Ah, tem o do... Ah, tá. O da fogueirinha tu mostrou também, já. Ah, o da fogueirinha. Vai ter a fogueirinha também. Cadê? Ah, musiquinha. Meu escritório é na praia. E toca também. E lembrando que amanhã o site vai abrir para você comprar seu VIP. O VIP Level 2 vai estar em promoção até segunda-feira às 19h, que é o horário que abre. O VIP Level 2 vai estar por apenas... Ao pé na areia também toca para apenas R$ 30,00. 19h vai abrir na segunda. 19h. Falou, falou e não falou. A combi no game vai ter? Não, mano. Vai ter esses veículos que a gente mostrou aí. Mano, ninguém ia querer andar de Kombi, mano. Pelo amor de Deus. Quem que vai arriscar andar de Kombi? Tá maluco, pô. Perder todo o loot. O DayZ é triste. O DayZ é pior que Tarkov e que Arena, mano. O Tarkov e Arena, você fica ali 5 minutos no lobby se equipando para ir para a treta. No DayZ, mano, às vezes você demora horas para conseguir se equipar bem, tá ligado? Você demora horas. A morte no DayZ é muito mais cruel. Você volta para a praia pelado, meu parceiro. Às vezes você ficou 2, 3 dias luthando, tá ligado? Vivão e tá ali, arrumou colete, arrumou visão noturna, tudo. E os caralho a 4 e Guile. E achou uma sniper, achou mira, achou bala. A hora que você tá full loot, você já ficou um dia lootando. E a hora que você morre, você volta para a praia. Só com uma maçã no bolso. É na areia. A caipirinha. Água de coco. É triste. E no nosso Discord, já vai entrando aqui no Discord, pega o seu cargo. Você vem aqui. Aqui, ó. Quando você entrar no Discord, vai estar essa tela aqui só para você. Aí, cargo DayZ. Você clica aqui. Aí, você clica aqui para pegar o seu cargo. A hora que você pegar o seu cargo, vai abrir todas as outras salas aqui do DayZ para você ver. Aí, por exemplo, tem aqui, ó. A regra. Para você que nunca jogou DayZ, seu burro. Não sabe de nada. Para você que nunca jogou DayZ, ó. Tem aqui, ó. Os tutoriais, ó. Então, o tutorial como fazer a bandeira. Né. Tem o tutorial de craft normal, ó. O sistema de raid. Tem o tutorial aqui também, explicando tudo certinho. Como entrar e sair de um território. Ó. Tutorial de craft MMG Supply Crate. Que é a caixa mais apelona. Que você consegue fazer com 90 pregos e 10 planks. 10, 10 ripa. Ó. Tem até o videozinho explicando, ó. Itens necessários. 10 tábuas e 40 pregos. Se é 40, é a inicial, né. Só que depois você precisa de mais 50. É 90 pregos, na verdade. Olha lá, ó. Pegou 10 planks. Arrasta o preguinho. Rola o scroll. Para fazer primeiro a unfinished. Aí, ó. Fez a unfinished. Pega 50 pregos agora. Olha lá, ó. Pega 50 pregos. Bota na mão. E olha para a caixa. E termina de construir a caixa se você quiser. Tem a cinza ou a de madeira. Aí, você finaliza. Se não terminar ela, ela some em 24 horas. Então, você precisa ter os 90 pregos na hora de fazer. Aí, ó. Fez a caixinha. Olha o tanto de coisa que cabe dentro da caixa. E é aquilo que eu te falei. Você botou sua bandeira. O seu território já é seu ali. Ninguém pode entrar e pegar as coisas que estão dentro da caixa. Você não precisa nem de codlock. Não precisa nem de fazer a parede na primeira semana. Primeira semana, você pode deixar a sua base aberta. Ninguém vai conseguir pegar o que está dentro da caixa. Se você colocou a bandeirinha ali, ninguém consegue pegar o que está dentro da caixa. Então, a primeira coisa que você faz é escolher um lugarzinho para fazer seu território. E daqui 10 minutos, a gente vai entrar no server para ver como que vai estar funcionando. Ele já está na lista. O pessoal, eu queria adicionar já no favorito. Já pode adicionar. Opa, já está na comunidade? Já. Já. Tem dois conectados que é o ZDM testando. Tem uns ajustes ali. O que eu digito? Mas já pode adicionar. Burgão Z. Burgão Z. E aí? E aí? God. Aí já está aqui. Burgão Z. Vanilla. Um PP solo. Ou do Ride Token. 110 slots. Como vai funcionar a ride? Eu não estou suportando mais. Cada 10 minutos, chega um cara na live. Vai entrar no Discord. Vai entrar no Discord. Entra no Discord. Gostaria de tudo. Aí, ó. Vê aí, ó. Tem o clipe. Ó, alguém já bota aí o clipe aí, ó. Alguém já bota no comando, ó. Vou botar o clipe aqui, mano. Fortalecer a sua base e, né? E partir para o lootzinho. Daqui a pouco, daqui a 10 minutos, vai entrar mais alguém. Aí, como é que vai funcionar? Quem estiver jogando solo, se morrer, tem 3% de chance de cair a dog tag, de dar sua dog tag, cair ativável. Quem está jogando em duo, tem 5% de chance de dropar a dog tag ativável. Tá? Quando alguém pegar a sua dog tag do seu lootzinho que você morreu e ela estiver ativável, ela vai estar verdinha. A pessoa tem meia hora para clicar na dog tag. Se passou meia hora e ele não clicou, se passou meia hora e ele não clicou, aí não tem como clicar mais. Não tem como ativar a raid mais. Aí, ele clicando na dog tag, aí a sua base vai aparecer no mapa para todo mundo. Igual apareceu aqui, ele mostrou aqui. A sua base aparece no mapa para todo mundo que estiver no servidor. Aí, os caras vão conseguir ir raidar a sua base. Sua base. O que significa a dog tag ativada? É. É assim, mano. No seu personagem, quando você abrir o inventário, você vai ver que você vai ter lá sua roupinha, o casaco, a mochila. E você vai ter a dog tag, né? Que é a medalhinha de soldado, certo? Quando você morre, quando você morre, o cara chega para te lutear. Aí, ele vai ver sua dog tag. Lá vai estar seu nome, entendeu? Aí, ele consegue lutear sua dog tag. Se a dog tag cair inteira, ela está ativa. Ela está ativável. Ela vai vir verdinha, né, Pisque? Isso, aham. Quando você lutear a dog tag do cara, ela vai estar verde. Se ela estiver verde, é porque você deu a chance de matar ele e caiu dentro daquele 5% vagabundo. Entendeu? Para quem joga solo, é 3%. Ou seja, o cara vai... Às vezes, o cara vai morrer 30 vezes e não vai ativar a dog tag. Toda vez... Você mata ele. O cara é um cara que joga solo. Você mata ele. Você chega lá para lutear o corpo dele e a dog tag está cinza. Entendeu? Aí, você vai lá e mata ele de novo. O mesmo cara. Você vai ver a dog tag dele está cinza. Aí, você mata ele mais 15 vezes. E toda vez que você chega lá, a dog tag dele está cinza. Mas daí, na 33ª vez, você matou ele. Aí, você vai lutear o corpinho dele e a dog tag dele vai estar verde. Se a dog tag dele estiver verde, você pode ativar o hide. Se a dog tag estiver vermelha, o cara tem território. Cinza não tem território. Ah! Cinza não tem território. E verde está liberado. E se você for um cara que joga no base, por exemplo, o Alisson, que sempre jogou no meu server. Ele tem 14 mil horas de DayZ. Ele só gosta de jogar no base. Ele não faz base. Todo mundo que o Alisson matar, a dog tag do cara sempre vai estar vermelha. Entendeu? Entendeu? Quem não tem território, não consegue hidear. Quer dizer, até consegue, né? Ele só não consegue matar os outros e ativar o hide. Isso mesmo. Entendeu? Entendeu? Eu acho que em duas semanas você vai pedir para aumentar a porcentagem da dog tag. Mas vai ser assim que vai funcionar. Na primeira semana vai ser zero. Na primeira semana é o tempo da galera construir suas bases e se preparar. A partir da segunda semana, aí vai poder cair a dog tag ativável com 3,5%. Aí a partir da terceira e quarta a gente vai aumentando isso aí. Entendeu? Até que vai wipear o server daqui um mês, 45 dias, vai wipear o server. Final de season, sempre a gente aumenta a porcentagem, né? Qual que é a chance, ou qual que é o tempo mais ou menos de cada season, o pisque? A média é 45 dias. Média. Aí depende muito com os encaixes que a gente faz, por exemplo. É 45 dias de season, mas a 50 dias vai ter uma atualização. Aí a gente segura mais 5 dias para pegar a atualização do DayZin. Então é variável, né? Mas a média é 45 dias. E assim, é legal que sempre toda season, na verdade, tem... Ah, pô, mas vai wipear, vou perder tudo. Mas geralmente não. Em todas as seasons a gente acaba trazendo novidades. Então, realmente você vai perder tudo. Porém, meu, naquela semana acontecem umas dinâmicas bem legais, eventos dentro do servidor. Vai conseguir queimar o teu loot, né? Não ficar só acumulando. E sempre quando troca season, vem sempre uma novidade. Então acaba se tornando interessante. É igual o wipe do Tarkov, rapaziada. A galera gosta de jogar quando tem wipe, mano. Cala a boca e começa logo. 5 minutos, filha da puta. A gente vai iniciar o server para a galera entrar para o teste. Mas o wipe mesmo vai ser na segunda. O wipe é horrível. O wipe é horrível é você que é Zé Lutinho, seu merda. O wipe, mano... E lembrando... Por mim, o wipe no Tarkov tinha que ser todo mês. A cara, dois meses no máximo. Isso renova o jogo, né? O gostoso do game é justamente o começo, mano. Quando você tem que fazer todas as paradas, você não tem nada. Você tem que ir lá e ir buscar. Lutear seu preguinho. Lutear as armas. Achar bala para a sua arma. Tá ligado? Aí você vai acumulandinho. Sua base vai aumentando. E você vendo aquele negócio aumentando? É muito gostoso ver o negócio aumentando. E o legal agora no teste server, o pessoal que for logar, pode até abrir um reportezinho no ticket list. Se tem alguma coisa errada, a gente vai estar lendo, tá? Serve para isso mesmo, né? Para a galera entrar. E ver o que tem de errado. Quem não gosta de wipe é quem não sabe jogar. É isso aí, Celso. Boa. Dá na cara dele. É. Tem servidores que ficam três meses sem dar wipe. É. Cara, é complicado. Porque vai ficar aqueles mesmos players desde o começo da season. Não vai ter nada de novidade. E player novo não tem a oportunidade de crescer dentro do servidor daí, né? Quando passa muito tempo. Porque daí os caras já estão com base gigantesca. Então tudo vai entrar um player novo e não vai ter muita oportunidade. É isso. Qual a porra da extração que o jogo vem após o wipe? Hã? Qual a porra da estação que o jogo vem... Ah, estação. Qual que é a estação do game do servidor? Agora é primavera. Mas tem... Geralmente perto do Natal a gente põe tudo o winter, né? Perto do Natal, ali. Primavera, rapaziada. Vai ser primavera. A chuva era bem reduzida, tá? A chuva no DayZ é interessante, mas... Muito tempo acaba se tornando meio chato dentro do jogo. É bem equilibrado. A noite também, ela não tá tão longa. E a noite é escuro, escuro mesmo? Não, não. É aquele escuro que tu não consegue, né? Ver nada, né? O escuro normal do jogo. É que tem um que tu bota que realmente é um breu total, né? Aí o pessoal fala... Ah, mas é legal, a gente gosta. Aí tu vê, quando começa a escurecer, o pessoal tudo deslogando. Todo mundo fala que gosta, mas ninguém quer jogar. É, mas é isso aí. No meu server, a galera vem com esse papo e não é a mesma coisa. O servidor oficial era assim. Quando chegava a noite, não dava pra enxergar nada, o pessoal deslogava. Ah, não faz sentido. Onde tá o link do Discord? Tenta digitar a exclamação Discord no chat. Já vou liberar. Calma. Nada que um recheio de não resolva. Ah. E também... Não, mas a noite 100% escura nem com recheio de resolve. Sim, vai ser só dois. Vai ser só duro, mano. Libera, pisca! Abre pra nós! Eu quero entrar! Deixa eu ver com os rapazes lá como é que tá. Como é que foi com o SIG? Em vez do SIG ter avisado isso depois... Ah, agora eu fiquei na seca, né? É, agora eu fiquei na seca. Deixa eu falar... Com as pessoas ansiosas. É, deixa eu falar com ele aí. Pelo loot, principalmente. Bom, já dá pra configurar as DLC e as paradas. Pode duas duplas. Cara, você tem problema. Sério. Ai, meu Deus do céu, velho. Ó, oficial. Cinco minutinhos. Ele vai dar um restart no servidor agora pra atualizar o mod. Até mais... Esse que eu tô abaixando agora vai ter que atualizar mais uma vez, tá, Burgão? Ele vai... Atualizado aí. É bom fechar o jogo e abrir de novo. Mas ele vai dar um restart no servidor agora já pra liberar. Cinco minutinhos. Beleza, beleza. Por acaso, você já colocou uns bzcoin na minha conta aí ou não? Só pra gente testar a lojinha. Eu não consigo ainda porque o site não tá 100%. É verdade. Eu não consigo dar o comando. Eu não consigo dar o comando, entendeu? Vou dar uma testadinha nessa lojinha aí. Andar com o carrinho. Deixa eu ver se o... Do site tá aqui. Se ele consegue por outro método. Tá. Perguntar pra ele aqui. Quanto que é o quilo do camarão nessa cidade? Sei lá, pô. Nem com o camarão. Por que você não bota full noite e aumenta o drop de visão noturna? Porque é a mesma coisa que a gente já falou, mano. A galera pede pra colocar a noite totalmente escura. Mas daí, na hora que fica escura, a galera só aqui, cara. Não funciona. Não funciona. Não adianta. O loot vai ser mais fácil? O loot, ele é um pouquinho maior do que no Vanilla. Sim. Pra quem não participar de evento. De qualquer evento. Quando eu falo evento. São, né? Tipo, airdrop. Alicrash. Cote. Cartão. Base abandonada. Comboio. Ele é um loot padrão. Agora, quem for pra participar dos eventos mesmo e rodar o mapa, vai ter uns loots bem diferentes. Eu posso quicar em minha dupla e trocar por outra sem penalidade alguma? Não. 48 horas. 48 horas. Você pode até trocar, mas são 48 horas. Isso. Isso. E também, se ele quicar o cara do território dele, o cara também tem que esperar 48 horas pra entrar em outro. É assim. É que é automático. Se você adiciona na par, ele já vai pro território. Entendeu? Então, quando é que cada da par, ele já sai do território automático e tem 48 horas pra entrar em outro ou criar o seu próprio na hora, né? Qual é a senha pra entrar? Não tá liberada ainda. Calma. Tá liberada ainda. Eu também tô ansioso pra entrar aqui, que eu quero testar, mano. Tô com saudade de lutear. Tá muito legal. Tá muito legal. Muito legal mesmo. O pessoal perguntou por que que na segunda... É porque na segunda sai a atualização do DayZ, a 1.25. Daí a gente vai aproveitar que vai atualizar e já pra lançar o servidor. É isso. Esse jogo é cheio de FDP de hack. Tá doido. Então, Celso Luiz, no nosso server não vai ter hack. Fica tranquilo, meu parceiro. A gente tem um funcionário que recebe e o trabalho dele é única e exclusivamente vigiar todo mundo e cuidar se os caras tão hackeando ou não. E não só manual, né? A gente tem os métodos que pegam na hora também, né? A gente tá com... Na nossa banlist, que é a mesma que o Burgão usa, né? Peraí, peraí, peraí. Peraí, o PIS, que o pau de tarado mandou uma donation aqui. O pessoal não vai ouvir. Obrigado, hein? Pode falar, PIS. É... Já tá... Deixa eu até confirmar. Eu acho que já deu 12 mil contas banidas. Deixa eu ver. É, os caras só no servidor deles ali, ó. Tem 12 mil bans. É, agora... Não, tá com 11... É, 11.724 contas banidas nesse momento. Atualiza aí o cliente aí. Já tá subindo. Foi aí? Foi. Vai subir... Só atualizar o cliente. Atualiza... O Corey. Vou fechar e abrir de novo. Botei como teste aberto, lançamento 27... O mesmo nome, Burgãozinho, PP, solo do, teste aberto. Teste aberto. Beleza. Entrar. Configurar mods DLC. É o... Devia ter atualizado o Corey primeiro ali, os mods. Ele não atualiza sozinho, se eu fizer isso que eu fiz? Ou não? Ah, às vezes ele atualiza, às vezes não. Eu já atualizo, já clica em mods, atualiza o quê? É, dá não. Aqui, ó. Foi mod Burgãozinho, Corey foi instalado. Ah, foi. Top. Apareceu. Ai, que ansiedade. Vai abrir, rapaziada. Não, mas... Vai, não. Não, calma. Ah, telinha. É isso que eu queria ver, porra. Ficou muito legal, cara. VIP em 10 vezes no carnê. Ai, droga. Fui expulso. É, não estava atualizado mesmo, não. Eu vi. Ai, que da hora, mano. Só atualiza. Só atualiza e dá pra ir. Não sei como é que faz isso. Eu vou sair e atualizar. Não, não. É só ir... Ah, eu já fui. Agora já fui. Já dei, saí. Tá. Não, tá certo, tá certo. Tem que deixar de... Vai no launch. Vou aqui no launch em mods, Burgãoz e Core. Esse aqui. Aí, clico aqui. Abre a visualização. Não, dois, três pontinhos. Três pontinhos. Reparar. Isso aí. A gente vai dar uma atualização. Aí, foi já. Cadê a música? É verdade, né? Cadê a música? Ele é no menu, tá? É no menu, porque quando você vai pra load screen direto pelo launch, ela não toca. Só quando você vai do menu pelo launch. Ah, tá. Essa classe de vídeo aí no DZ, ela é meio bugada. Ela foi atualizada, ela foi adicionada, recebida pra PC. Sim, tem mapa, mano. Cuidado com o Zitlag ativado. Ah, é verdade, meu Zitlag tá ativado. Só desliga, não precisa fechar o jogo, não. Aí dá pra ir lá pelo menu. É bom que tu escuta a música no menu, vê se tu gosta. Você fala pelo menu, como que é pelo menu? Ah, pela... É, em vez... Abre o launch lá, que agora os mods já estão configurados. Uhum. Aí clica só em play na esquerda ali. Play. Só em play. Não, não precisa de jogar. Jogar não. Vai ali em jogar na esquerda. Ok, botão grande. Que botão grande? Ah, aqui? Ah, mas... Vermelho. Não tá em... Jogar. Jogar. Não, é que não tá em servidor nenhum. Não, mas... Não, vai na feira. Você já entrou a última vez com os mods configurados? Já. Aí ele já vai abrir com os mods certos. Aí você vai escutar a música do menu, aí você entra lá pelo menu direto. Tô aqui já logado. Logado. É, eu loguei também o home e o end que não funcionou. Pera aí, eu vou botar pra você agora. Pô, acho que eu entrei no meu server antigo. Não, não. Tá fechado o server antigo. Ah, então ele não salvou, né? É porque ele tinha fechado o launch. Pode sair, Borbão. Pode sair, pode sair. É, tá entrando no server antigo. Tá com... Tá com qual nick, Chacal? Um... Deixa eu ver. Acho que Chacal mesmo. O escritório é na praia. Eu tô sempre na área. Deixa um PP, mas é um PP. Não, terceira pessoa, se vocês quiserem jogar, vai no server do Esquipinho. Ele tá falando um PP e três PP, porque quando anda no veículo, você consegue botar pra três pessoas só dentro do veículo. Por isso que ele marca um PP. E só o motorista também. Ah, tá. E só o motorista. Não, isso aí tem que deixar, isso aí é muito bom. Pilotar o helicóptero em primeira pessoa, às vezes, dependendo de onde você for pousar. Não, mas não tem o dele, não tem o helicóptero. É só o veículo. Ah, parece que é outra telinha também, olha lá. Essa aqui vai ser animada ainda, rapaziada. Aqui não tá atualizada, mas vai ser animada também essa tela. Essa vai ser animadinha. Dá pra desconfiar com o que que tu fez o hambúrguer ali e a carne, né? Dá, dá. God, entrei. Aí, dá pra selecionar em qual praia você quer nascer. Só em praia, não dá pra nascer nem na sua base, nem em nenhuma outra cidade que não seja praia. Bonito, o Sport Select, o Burgão ali também. Ah, é verdade, é verdade. Beleza, escolhi em Berezino. Ó, já tá anoitecendo aqui já. Ó, o mapinha. Tá com anti-combat log também. Se você der um pulo aí, ou tomar um tiro, ou apanhar de zumbi, ou alguém derrubar de você. Não, combat log não. É, é verdade, ele ativa, né? Ele ativa. Só de pular, ele já ativa. Aí fica doido mesmo. Não tem como nascer na base, porque se botar pra nascer na base, o raid quase se torna impossível. É, não tem nascimento na base, rapaziada. Consolo e do, é complicado de botar respawn em base. Ah, nasce com a jaquetinha aqui do Burgãozinho também, agora que eu vi. Ó, mostra a dog tag pro pessoal quando não tem base, não tem território. Ah, aqui ó, dog tag aqui ó, fica cinza, rapaziada. Território com mandarim. Pode entrar, tá aberto. Tração, tá aberto. Pode entrar, rapaziada. Procura o Burgãozinho aí. Só não esquece que vai o iPad segunda, hein. É, isso aqui a gente só tá, só tamo testando. Quem quiser entrar aí ó, pra ver o loot, ó. Você pode ver que o loot é bem pobre. Achei a pôr de um alicate aqui só até agora. Abre a loja lá, vê se ficou legal. Ah é, qual que é o botão pra abrir a loja? Segura é T e a loja é Y. Mas dá pra trocar. Segura é T. Ah, como assim a loja é Y? Segura é T e a loja é Y. Não, um é T e o outro é Y. Ah, o seguro. O seguro é T, entendi. Aguarde cinco segundos pra abrir novamente. Ah tá, não pode fechar. Olha que lojinha bonitinha, velho. Ficou bacana, mano. Shopping Burgãozinho, ó lá. O barrigudo aqui. God, God. Ah, eu tô pobre, mano. Que tristeza. É, eu não consigo colocar. Deixa eu ver se ele respondeu aqui. Kit shelter. Ah, o kit shelterzinho. Tá. Vem o kit de bandeira já, ó. God. Aí tem uns carros ali também, do lado esquerdo. O carro toda vida que você carrega a primeira vez, a loja, ela demora um pouquinho porque tá carregando 3D, ó. Carregou já era. Aí aqui dá pra escolher o carro. Vem aqui, velocidade máxima. Slots. Que cabe dentro. Beleza. Não tem como botar um dinheiro aí pra nós, não? Tem airdrop, Lcrash, tem o Skatecard. Eles abrem como evento, eles avisam no mapa na hora que alguém abriu e leva 5 minutos até que a porta abra completamente e fica marcado no mapa. Vou ver se eu consiga falar num evento também. Volta lá no menu que você vai ver a música, se você quiser ver como é que ficou lá o mano. Sair. Perta a esc. Sair agora. Isso. Aí espera. Não... Ah, é, dá no menu. Pode ser. Tá com a música? Não. Ué? Só tá o barulho de... Só o barulho de vento. Ah, só o vento. Ah, não. O vento, ele puxou outro áudio. Ah, o método de volumes, opções? Não, acho que não é isso, não. É, opções e volume da música, você baixou? Volume da música tá abaixo. Ah. Aí. Aí, esse aí, ó. Pô. Pô, vocês são burros também, hein, mano? Pô, caralho. Aí, fica o toquinho, ó. Vai dar merda essa música? Vai dar não, ó. Só fica o toquinho, só fica o toquinho, entendeu? Não, não, essa é sem direito autoral. Essa daí é instrumental aí. Meu, o escritório é na praia! Você não pode botar a... Você completa, né, com a voz. O outro falou que é a sudome, já foi de base. Opa! Já achou ali, mano. O Rafa já tá... Porra, o Rafa já achou pistola e já matou o cara ali, mano. Achei uma 12. Moletão com capuz, não. Aí, ó. Carro de jardim. Ah, achei que era o cimento, já. Fui libreado. Muito zumbi aqui, pelo amor de Deus. Tô jogando aqui, hein? Que delícia. Vou entrar aí, papai. Vou colocar o negócio aí. Isso aí, papai. Aí, aqui, rapaziada. Achei um barril já, ó. Achei um barril de 150 slots. Aí, vamos supor, eu acho uma corda aqui. Acho uma corda. Três gravetos. Já faço minha base aqui, por exemplo, porque eu sou pobre. Aí, ninguém vai poder abrir esse barril, só eu. Se eu botar minha bandeira aqui. Tudo que tiver no meu território, ninguém pode abrir. Os containers. Oi. Tá, no game, mostra pra ele o shelter, só pra ele, só pra ele mostrar pro pessoal na live. Como é teste serve, é de boa. Eu não consigo colocar a moeda agora. Não tá liberado do site ainda. Se quiser, eu coloco ele como admin da loja, aí não cobra. Ah, só... Ah, pode botar, bota só pra admin, só pra ele. Ah, meu Deus, tá. Ah, meu Deus, tá. Ah, meu Deus, tá. Ah, meu Deus, tá. Me manda o... Me manda xing, que beleza. Mas aí vai ter que renunciar o servidor, tá? Eu mandei a minha e a sua, pra... A minha e a dele pra você. Vou botar agora. Já aproveita a gente. Bota só pra ele testar agora. Eu quero... Obana esse cara! Deixa eu botar, que eu não aguento. Peraí. O orgão nem viu o player. Eu nem tava procurando player, porra. É, é foda, mano. É, já deu o auto-restart aí, a mensagenzinha. Vai renunciar às nove? Isso, aham. Ó, o FA me mandou mensagem agora. Ele volta lá só pelas onze mesmo. Daí, qualquer coisa que eu estiver na área ainda, dá pra conversar. Senão amanhã ele já tá o dia inteiro. Amanhã ele cola aí, então, com a coisa. Isso. Se ele tiver ainda. Eu vou nascer em eletro, ó. Ficar longe desses lixos. Aí, rapaziada, ó. Fica marcado, ó. You died here. 7.500 metros, ó. Fica marcado no mapa. Aqui no 3D pra você... Pra você ver onde você morreu, onde você foi humilhado. Pra você voltar lá e pegar seu loot. Pode tirar, né? E pode tirar também, né? Quem quer tirar a marcação? É, é só você clicar aqui, se você quiser tirar. Você pode tirar, por exemplo, do modo 3D. Aqui, ó. Que daí não mostra mais aqui onde você tá jogando. Mas ele mostra ainda no mapa. Entendeu? Ou você pode tirar tudo. Ah, não quero saber nem onde tá no mapa. Você pode tirar. Entendeu? Ou exclui. Ou exclui mesmo na lixeira. Só exclui. Eu não vou voltar lá mesmo? Só exclui. Clica duas vezes na lixeira. Pronto. Agora não tá marcado mais. Entendeu? A hora que tiver rolando o King of Hill, o King of Hill vai aparecer aqui no mapa. E se você tiver marcado aqui o 3D, ele aparece. Tipo, você vai tá olhando aqui e vai tá marcado aqui a direção do King of Hill, tá ligado? Pô, eu já tinha achado uma lima já, mano. Eu já tava grandão. Massarico, fedorento. Por enquanto, a gente não quer isso. Taco de beisebol. Já que tá colchoada, pode 30 slots. Bota a dia de mim da loja aí, rapaziada. É só pra eu testar um negócio. Tô colocando aqui, peraí. Ele tá colocando. Só pra eu testar um negocinho. Ai meu Deus, como o Vanilla é pobre, né mano? Meu Deus do céu, velho. Amor, bota um prato aí pra mim. Hum? Uma comeria. Nada é tão bom que eu não posso melhorar. Nossa, é uma frigideira. Podia ser uma panela. Podia ser uma panela, né? Mas tudo bem. A frigideira não tanca. Acho que tanca a bala aqui. Não tanca? Igual no PUBG. Ó, sem ninguém que sabe te responder. Eu não sei te dizer não. Não tanca não. Não tanca? Mais um pate, beleza. Ah, aqui eu já arrumei comida. Mas a gente pode fazer tanca, basta querer. É, basta querer. Nossa, ele é tão... Uma merda, né mano? É. E assim, ó. Como foi o iPad, o servidor iniciou. Acontece um ciclo muito grande de loot ainda, sabe? Então agora não é... Como tem poucos players jogando agora no momento, que é o teste, né? Com 110 players, começa a ciclar muito o item, né? Começa a vir mais arma. Aí meio que vai estabilizando o loot, né? Opa, achei a corda. Nice. Aqui já era, rapaziada. Aqui eu já vou fazer minha base. Vou querer fazer minha base aqui em puta. A gente sempre bloqueia as partes das costas, da costa pra construir. E áreas militares, tá? Ah, então tipo, se eu quiser fazer uma base aqui, eu não consigo. Provavelmente não. Mas ali em puta, eu consigo. Nossa, com certeza. Relaxa, rapaziada. O server oficial mesmo só vai lançar às 19 horas de segunda. É só o teste. Fiquem tranquilos. Não vou usar... Não vou usar de meus poderes de protagonista do server para ficar obtendo vantagens. Lógico que eu vou ter um VIPzinho. Não vai ter carteirada. Não vai ter carteirada? Não. Não. Carteirada não. Só não sei o que foi merecido, né? Se o cara dá gosto, por exemplo. Se o cara tiver dando gosto, por exemplo, né? Os caras viram... Ah, ó, tá dando gosto aí. Entendeu? Olha os caras se matando já, mano. Que bando de lixo, velho. Vai curtir o server aí, mano. Vai testar o servidor. Vai criar uma base para você, seu merda. Caralho, velho. Os caras só ficam se matando na praia. Bando de cachorro pobre. A estamina está 500 metros, tá, né? Isso, aham. Tá bom, tá equilibrado. Deixa eu ver o tempo que demora para... Vou gastar tudo. Vou esperar chegar nos mil metros aqui, ó. Na minha marcação. Acabou a minha estamina. Aqui, ó. Vou chegar nos mil metros. Vou encher toda a estamina. Vamos ver. O pessoal está perguntando onde que entra para testar. Só buscar... Só buscar burgãozinho, mano. Vocês já podem entrar aí no server. Tá, tá como o Borgãozinho, um PP, solo do... Teste aberto, lançamento 7 do... Caralho, tá tudo isso. Cabe? Cabe. Tem chuva no server. Vai ter noite. A noite não é 100% escura, mas vai ter também. Fiquem tranquilos. O clima é controlado por um moide nosso. Roda no lado do server. Ele não deixa chover, tipo, duas horas direto. Que determina lá o período. Agora, se eu não me engano, a chuva fica no máximo 15 minutos. Se eu não me engano, a configuração que cai é essa. Já pode jogar em duo, já. Já pode jogar com o seu amiguinho, se você quiser. Vou mostrar o sistema aqui para vocês, inclusive. Já coloquei lá. 21 horas o server restarta aí. Isso que já vai estar lá na loja. Chacal já vai estar de admin normal. Beleza. Nossa, eu tô achando uns lutezinhos aqui maravilhosos. Na loja. Tu tá jogando, Chacal? Lógico. Tô luteando aqui. Já estou armado, por sinal. Pela volta do raseiro do mig. Fala isso mais uma vez, você vai ver. Se eu não tiro o seu mod. Tibano ainda. Seu merda. Opa, airdrop. Agora o servidor é profissional, filho. Acabou essa putaria. Acabou a putaria aqui, filho. Não vai ter mais nenhum voluntário vagabundo. Ajudando a escaralhar o server, não. Esqueci de ver o teste que eu tava fazendo. Enfim, rapaziada. Cheguei aqui perto de Pusca. Ó, faz até o barulhinho. Pusca ali do lado. A gente tem scoreboard em algum lugar? Ativo? Tem. Vou apertar. Acho que é U. U? Acho que é. É U, é U. Mas eu acho que a gente não vai. É U. Vê se não é U. Nossa! E ainda achei uma military crate aqui, ó. É nóis. Aqui daí vai ser meu território. Ó, já achei lá. Tem que trocar o nome do scoreboard lá em cima. Olha que coincidência. Já vou pegar. Já vou pegar esse barril. Valeu, admin. Eu já vou pegar esse barril. Já vou colocar aqui na minha base. Ah, eu preciso ter o território pra tirar o barril. Pra colocar o barril. É verdade. Aqui da território. Eita, você já trouxe o prato? Mas geralmente... Talvez você ache uma bandeira pronta aí perto de você, viu, Borgão? Mas já tem. Ele tem pra craftar ali, eu acho. Hum? Pera aí, mulher. Meu Deus. Já chega aqui atrapalhando tudo o meu trabalho, mano. Caralho, mano. Aí, rapaziada. Aí, rapaziada. Eu achei a cordinha, certo? Como que eu vou fazer o meu território? Eu preciso de três gravetos. Cadê? Ah, então uma moita aqui perto, não? Aqui, achei. Coletar varalonga. Eu preciso de três gravetos. E uma corda. Só isso. Aí, ó. Peguei a varalonga. Na mão, coloquei na mão. Ah! Aí, aqui, ó. Eu só seguro o botão de tiro. Que ele transforma a varalonga em três gravetos. Aí, ó. Agora eu tenho três gravetos. Agora eu pego a corda e arrasto. E combino. Certo. Cris, certo? Criar kit massa de bandeira. É isso. Aí, segura. Beleza. Criei o kit. Agora eu volto aqui. Pra esse lugar que eu escolhi, que é a minha casinha. Não, vou botar aqui no canto pra não ficar escaralhado. Ah, vou botar aqui no... Será que eu consigo botar aqui nesse negócio? Não. Vou botar aqui. Bota onde tu consegue ver, né? Acho que é bom, né? Aqui. Ah, eu quero ficar colocando espaço também, né? Aí, eu vou colocar a bandeira do Bambi. Create território. The Recordista. The Recordista. Create território. Ok. Aí, ó. Tá a bandeirinha do Bambi aqui. Aí, levantar bandeira. Vou levantar minha bandeirinha. Aí, detalhe. Na primeira semana... Na primeira semana de server... Não vai ter raid. Se eu quiser, eu posso ir embora. Tá ligado? E largar essa caixa aqui, ó. Ó, por exemplo. Já abri... Ah, serve lixo! Senhor. É o restart de save, não? É, pica, 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 pica. Pica, 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 pica. Save do é muito lixo. Pica, 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 pica. Não está funcionando as marcações do mapa. Eu acabei de fazer aqui. Você que não está sabendo, mano. Qual que é o menu de hoje, Guijão? Arroz, feijão. Carne. E... Vou ouvir pra mim, irmão Raida. Boa. Agora você vai estar com o admin já, na loja só, tá? O pichacau é que está com o admin tudo. Hum, beleza. O servidor reserva a cada três horas, rapaziada, para manter o desempenho. Tá um, tá? Tá um já? Da Playboy. Ah, não, pera aí, tá não. É, ele está trancado. Ele fecha... Foi legal a musiquinha com o vídeo, dá uma vibe maneira. Foi muito bom. Estou com uma cara de safazão, né, rapaziada? Foi daquela foto que você mandou, que ele deu igualzinho. A cara de quem está levando muito loot para a base. Você viu os íconezinhos aí no canto inferior direito das redes sociais? Discord, tweet, instagram e tiktok, ó. Godinho. É gostear o bugão, é só já abrir ali, dar um clique na tweet dele. Não dá ideia. Ah, e dá um gosto, não banei ninguém, faz tanto tempo que eu não bano ninguém. Ele vai ter que sair, né? Ele vai ter que sair do jogo para ver o Will, candidato. Olha, estou na fila. Tem a gaga de melhoras aí para o pai, mano. Deus abençoe. Só o foco está tudo branco na fila. Não apareceu a tela de fila de espera? Não, está branca. Ah, tem que ver isso aí também, sim. Ó, então, rapaziada, ó. Criei meu território. Olha lá, a bandeirinha já está erguida. Aí aqui, por exemplo, ó. Baixar bandeira, não. Onde quer para mexer no território? Qual que é o botão? B? B. Aí vem aqui, ó. Território e manager. Território e manager. Aqui tem todos os cachorros que já estão online no server, ó. A galera está entrando ainda. Todos os cachorros estão online no server. Se eu quiser, por exemplo, chamar aqui o Polaris para ser o meu duo ou era então, eu só clico aqui neles, ó. Ah, I should want to provide display for your território. Ó, eu quero chamar o Polaris, que me deu sub de presente hoje. Ah lá, ó. Você enviou um convite de território do jogador Polaris. Então, agora é só o Polaris apertar B lá e ver aqui o... Acho que é o Part Invites ou Território? Território Invites. Ele clica em Território Invites, aí vai aparecer o convite que eu fiz para ele. Entendeu? Aí ele vai poder entrar aqui e olhar para a minha caixa, por exemplo. Ó, e agora tu consegue ver a tua caixa, né? Aí, ó. Puxa, apertando Tab, né? E detalhe. Enquanto não tiver raid na sua base, ninguém pode lutear as coisas que estão... Os containers que estão dentro do seu território. Então, eu posso pegar, por exemplo, aqui, ó. Abre essa caixa. E eu vou depositar essa frigideira. Aqui acabou, meu parceiro. Essa frigideira vai ficar aqui. Por mais que não tenha porta ainda, não tem porta na minha casa, foda-se. Só vou fechar aqui, ó. Essa base aqui é minha. Vagabundo pode entrar aqui, abrir o portão aqui, entrar aqui. Ele não consegue abrir, tá ligado? Ele não consegue abrir o meu bagulho. Nem abrir, nem dar restore nos itens ali também. Bloqueado, classe. Restore. Se for aquele armário de parede que fica aparecendo direto as armas... Teria aquela ação de pegar. Se você dá história, ele esconde aquelas armas ali e o cara também vai pegar. Só se o território estiver em raid. É isso. Ah, deixa eu marcar no mapa a minha base aqui, né, mano? E testa a loja, Bulão. Vê se tá funcionando lá. Ah, sim. Colocar o JDM na loja aqui. A loja é T. Isso. Aí, ó. Aí vamos supor que eu sou igual o Manuzica. Tá ligado? Eu tenho dinheiro, mas não tenho habilidade nenhuma no jogo. E eu só morro e volto pra praia. E não consigo fazer a minha base. Eu posso comprar, por exemplo, aqui na lojinha, um shelter. Olha só. Aí vem a bandeirinha. Vem o shelterzinho. Já vem um barril ainda de brinde, ó. Muito caro. Então, não é pra vocês, não. Isso aqui é pra quem tem dinheiro. Aí, ó. Pega o barril. Já pode colocar aqui dentro, ó. E o shelter também tem slot, tá? Quando você for colocar o shelter, você pode rotacionar rolando o scroll do mouse. Eu não fiz isso. Já coloquei o barrilzinho que veio aqui. Veio o codlockzinho aqui, ó. O kit bandeira não precisa, porque eu já fiz a minha bandeira, né? Eu mesmo grafitei. Ó, tem como trocar essa placa aqui, não? Fazendo propaganda da concorrência. Vai se fuder, pô. Vai trocar. Esses concorrentes. Esses concorrentes. É porque isso aí é no 3D. Aí leva mais de... Tá bom. Aqui, ó. Já vem o meu codlock. Meu codlockzinho. É que eu faço pra pôr o codlock mesmo? Esqueci, mano. Aperta o tab e bota na porta. Aperta o tab. É, bota na minha mão. Arrasta pra ali, ó. Pro slot. Arrasta pro slot ali, ó. Ah, aqui, aqui. Coloca na porta, é verdade. Ué. Então você... Abre a porta. Abre a porta. Bota o cadeado. Fecha a porta. Não. Agora foi. Não sei por quê. Aí. Agora foi. É por causa do range. Tá no inventário. Jogou lixo do caralho. Aí, cê tá sem, ó. Um, dois, três. Um, dois, três. Pronto. Aí, agora só quem sabe a minha senha super difícil consegue abrir aqui. E mesmo que o cara descubra a minha senha, ele vem aqui, ele vai digitar um, dois, três. Mas, como eu tô dentro do meu território, ele não vai conseguir abrir meu barril. Tá ligado? Aí, detalhe. Dentro, não é só o barril que tem espaço. Aqui, dentro desse banheiro químico aqui, né? Tem mais duzentos slots, ó. Pra você guardar seus itens. Entendeu? Então, ó. Aí, minha basezinha já tem aqui esse banheiro químico aqui. E aqui dentro, já tenho o meu... A minha... Ah, isso aqui que eu achei, né? Isso aqui que eu achei já tava aqui. Eu já aproveitei, já fiz minha base aqui. Aí, agora posso sair fora pra lutear. Agora tô de boa. Mas... Ah, o kit inicial. Isso. Esse é o kit mais burguês mesmo. Tem mais coisinhas aí. Bota lá pra ele. Eita porra! Caralho, velho! Pega tudo, cara! Manozica e Atilazinho vão ficar muito velhos com isso aqui. Me dê, papai! Ô, siga e vê o Discord lá. Pera aí. Hum. Vê se é essa aqui que eu vou... Já vou craftar minha workbench aqui, pera aí. E o kitzinho vem gostosinho, né? Ah, isso aqui é pro cara que quer fazer a base dele no meio do nada, né? Isso. Também. Ele já consegue pegar o workbench aqui. Já bota o workbench aqui. Já bota o livro. Aí, já bota as tábuas. Ah, não. Tem que botar as tábuas aqui primeiro. Vem preguinho também nesse kit. Que coisa maravilhosa um preguinho, rapaziada. Ai, que achei de prego impecável. Só que aquela, né? Se eu tiver no meio do mato... Adquirir o meu kit... Inicial. Na loja. Droppou todos esses itens aqui no chão. E chegar alguém. E me matar. O que acontece? Chora. Vai no reclame aqui. Não tem muito o que fazer. É, só ele adquirir de novo, né? O cara roubar tudo. Com certeza. Com certeza. Que pena. Então pensem bem na hora de adquirir. Teste o carrinho aí. Já tá testando. Depois... É a única coisa que tem seguro realmente é o veículo, né? Então, Alenço. Troncos, Asplank, Skodlock. Dois barril aqui. Quatro serrote. Os negocinhos. Enfim, tudo o que você precisa pra construir a sua base. Você e seu duo construir a sua base. Se você é os caras que gosta só de ir pro PVP, né? E já ter a base pronta aí. Ou se você tem dinheiro pra rasgar mesmo. Agora. Agora. Não. O raid é por dog tag. Você tem que matar um player que tem a território. Aí tem chance de dropar a dog tag dele, entendeu? Mano, o bagulho de raid a gente já explicou 12 vezes. A cada 5 minutos você entra alguém na... Entra alguém na... Na live pergunta, né? A dog tag dropa verde quando ela tá liberada pra poder raidar. Aí você coloca ela na mão e ativa o raid. Aí vai marcar no mapa lá e o período que você pode raidar. Ô, Burgão, pega o mais cara aí, já que tá... Você tem 30 minutos pra iniciar o raid. Qual que é? E depois que inicia, mais uma hora e meia pra raidar. Mais três mil e pouco. Os ecoins. É da Mercedes. O SUV Winter? Não, não é esse. É o... Acho que é um dos primeiros. Não é. Hum, é o primeiro. É. Várias rodas. Esse é... É o Gevenilagem Carbon. Ah, eu vou pegar o verde, né? Pra ficar stealth. Oh! Caralho, eu tenho oito rodas? É, esse é bruto. Aí veio o kit de reparo, caso o veículo quebre. E já vem com o seguro. E a chave tá aí também. Sincroniza a chave. Bota a chave na mão ali. Como que é? Coloca a chave na mão e olha pro volante do carro aí. Coloca a chave na mão, olha pro volante do chave. Par de chave. Ah, aqui. É parear a chave. Pariou. Pronto. Agora você pode trancar. Mesmo sem porta, sem coisas, quando você tranca, ele não consegue acessar o inventário do veículo, nem logar no veículo, nem entrar no veículo, entendeu? Oh! Vai desfrancar. Ah, God! Caralho, é muito bom, velho. Que da hora. E tu pode levar o teu duo, antes que ele levar atrás, aqui dentro do banco. Ah, ele pode subir aqui? E sair dando tiro nos outros? Pode. Pode. Aconteceu lá no origem, lá quando você comprou o carro, que você não trancou, aí os caras levaram. Se ele tivesse trancado mesmo sem porta, ele não conseguiria ter levado. Não é nem automático, carro de pobre. Não é nem automático, não é nem automático, não é nem automático, carro de pobre. que da? Drift King. Pronto, derrubou A. Esse aí é o golpe de roupa até A, gente. O que é que você está fazendo? E o que é carro? Como é que vai diminuir o volume mesmo? P. É, porque eu não estou ouvindo vocês mais. É o P. Aperta V, Burgão, aperta V. V? Nossa! Olha esse Drift King! Calmo, 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 calmo. Pera, 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 pera. Tem que pôr, tem que pôr a música aqui. Caralho, está cantando pneu na terra, velho. Caralho, está cantando pneu na terra, velho. E aí, eu tenho que pôr o carro. É você aqui seguir? Não, eu desloguei. Eu desloguei. Quem é que é o ADM-03? Deve ser um dos minis. Dá moderação. Esse agora está como super live. Precisa botar mais alguém aí para moderar as lives dele também. Para ver se não está dando boa essa coisa, só botar aí, entendeu? Por onde? Pelo Sertus? É por aí mesmo, não. Por aí mesmo. Lá do painel. Ah, tá, tá, tá. Tem o painel do Y também, eu te dei o 4. Tem que mudar a tecla da lógica. Vai ficar em cima do Lico, acho. Meu Deus, é uma criança com brinquedo, velho. Não pode, cara. O carro sobe morro inclinado, sobe tudo. Sai carregando árvore. Caralho, velho. Ele quer estragar para usar o kit de reparo. Eu quero usar o kit de reparo. É, é isso. Estamos testando. Uma hora está... Estou dando nele aqui, ele se carrega bem mais... Agora? Agora fudeu. Meu Deus. Chama a polícia. Ah, não! Pode me ajudar aqui. O que eu faço? Sai do carro. Sai do carro. Sai do carro. Olha, bota em primeira pessoa, abre a porta. Vai abrir para dentro da terra. Ué. Tranca primeiro. Ah, tá. Agora rola o... Tranca com F. Agora rola o escopo abrir. Agora sai do carro, segura o F. Não, agora eu tranco. Tranca. Não, agora sai do carro. Sai do carro. Segura o F. Segura o F. Isso aí. Beleza. E agora? O que eu faço? Aí tira tudo da mão, vai na lateral. Isso. Vai lá do outro lado do carro lá. Do outro lado. Vai aparecer o F. Empurrar. Bota o coisa. Tá tira. Não, mas... Sabe o que ele pode fazer? Vou ver, ó. Abre a loja. Não, não, não tá. Ah, não tá? A range? Não tá porque eu não botei a PBO do mod. Ah, não botou? Ah, tá. Do nosso. Deixa eu ver. Alguém chegando aqui? Abre a loja para testar. O que é esse cara aqui? Abre a loja? É, só fazer um teste aí. Ah, o kit de reparo? Não, não. É, também dá jeito. Mas para não gastar o kit, vê se não tem a range aí. Tem, tem. Então, pega uma para ver. Ela é bem mais barata que o kit de reparo, porque ela só serve para desvirar o veículo. Mas se a PBO não está lá, rapaz, não está ativo. Vira, né? Vira, vai. Vai dar. Pronto. Não, já está. Não, já está. É isso aí. God, God, God. Aí, te dá a mão à chave de fenda. Beleza. Nossa, mano. Muitas aventuras vai ter nesse servidor. Eu estou prevendo. Eu consigo. Sentir. O perigo e o caos. Descranca o carro para o contrário. Trancou de novo. É, preciso estar com a chave na mão, né? Hum. Aí. Ô, caralho. Vai! Só rolar o escroco. Liga. Vai alguém ali atrás com ele, só para ele ver, na caçamba, para ver como é que é. Quem está ali com o carro? É você, Chacau? Quem é esse cara? Quem está aqui de carro? É tudo, Chacau. Estou falando mutado, cara. Boa, Chacau. Vai ali na caçamba para ver. Bugou o jogo, Chacau. É você, Chacau. Eu estou aqui. Está perdendo o carro. Está perdendo o carrinho aqui. Não, Max. Sai fora aí. Sai fora aí. Entra na minha caçamba. Espera aí. Pula na traseira do burgão lá, velho. Ó, eu abri para você aqui, ó. Entra aí. Está parado na mão, né? Como que entra aqui? Nem sei. Pulando. Você vai subir e ficar em cima. Bota a terceira burgão para a gente ver. Aí, ó. Fecha aí a tampa traseira. Fecha a tampa traseira. Aí o cara pode ir atirando, entendeu? Muito foda. Só que ali ele pode ir até atirando, né? Mas a probabilidade dele morrer é muito maior, né? Do que ele matar alguém. Com certeza. Com certeza. Com venha. Nenhum dos veículos tem blindagem, tá? Só para deixar claro, né? Não tem blindagem? Não, não tem blindagem. Eu não sou mais doido do impacto, igual esse aí que você está batendo nas árvores, levando outros que estão um pouco menos. Aí depende do veículo. E também não é alfíbio, não, tá? É, não é alfíbio. Ah, isso que eu ia perguntar. Se eu ir para a água aqui. Aí depende. Depende. Aí você vai ter que achar uma alfíbio. Onde é que eu estou? Eu estou aqui, mano. Vou botar para a gente ir lá no airfield. Já está habilitado o modo duo. Está ativado o GPS. Deixa eu passar o Defender aí. Eu ia perguntar o que acontece quando tem alguém atrás e ele capota o carro, mas já vi. Fica preso, não cai, não. Coitado do FA. Desce e desvira o carro, porque eu acho que ele não está conseguindo. Vai ter como empurrar também o veículo, tá? Talvez às vezes empurrando ele desvire, mas isso não foi colocado ainda. Vai ter como empurrando ele desvire, mas isso não foi colocado ainda. Onde eu fui me meter aqui, velho? Não, agora eu estou dirigindo sério. E pela estrada às vezes é melhor. É mais longe. Estou tentando chegar em uma estrada. Segura o N. N. N? É, segura. Abre o minimapo aqui. Aí rola o escuro que ele aumenta e diminui. Aí você não consegue ver. Entrada próxima. Olha o Chacau balangando. Nossa, que medo. O buraquinho já acaba. Meu Deus, apareceu o sinal de motor ali. Estou quase destruindo o carro. É. Tu pode ir controlando ele no control também, tá? Ele não derrapa tanto. Control? O que o control faz? É. Ele meio que dá uma seguradinha nele, sabe? Para não derrapar tanto. É o control de tração? É. Às vezes quando está em uma curva, alguma coisa. Para ele esclarecer, segura o ponto. Ele meio que dá uma segurada. A barra de espaço é o freio de mão. Para trás é o freio normal. Ah, a barra de espaço é o freio de mão? Isso. Pô, se eu soubesse disso. Vai virar o Drip King agora. É que realmente esse carro corre bastante, entendeu? Ele tem uma aceleração muito maior do que os carros. Por isso que ele sai derrapando o Jesse. Você tá com muita força e vai na saída. Bora, Chacau. Bora, perfil de lutear. Meu Deus. Eu esqueci que as placas desse jogo são invencíveis. Morri assim da última vez, inclusive. Ah lá, tem um airdrop aí. Aonde que é? Acabou, Mabou. A caixa de suprimentos está próxima a Pogoreva. Deixa eu ver se tá programado no meu mapa aqui. Ó, vai cair o drop. Pera aí. Aí, já vou explicar pra rapaziada. Onde é que fica aqui? Server Markers. Vou colocar, vou deixar o 3D habilitado. A caixa de suprimentos vai cair. Ó, a caixa de suprimentos foi largada em Pogoreva. Onde que é essa porra mesmo? Onde que é a Pogoreva? Ah, não tá marcando no mapa aqui não, mano. Server lixo do caralho. Ele marca só quando ela toca no chão, a caixa. Ah, só quando ela toca no chão? Tá, então vamos esperar que eu quero ver o drop aí. Eu deixei o 3D habilitado. Vamos ver se vai aparecer. Ah. E a gente faz o avião passar bem alto, até pra demorar bastante pra ela cair no chão, porque o pessoal se encontra no local, sabe? Hum. Então, ah, tipo, agora a galera já tá indo pra Pogoreva uma hora dessa. Isso, só que ela demora um pouquinho pra cair. Ela cai de uma altura bem alta. Ah, vamos procurar onde é Pogoreva, eu não lembro. Meu Deus, eu dropei comida a boca agora. Ah, porque se ficar a marca certinha, a posição, o pessoal já fica camperando lá na hora que tá caindo. Hum, hum. Só quando tem visual aí que consegue já começar a marcar o airdrop. Desmarca o 2D ali, ó. Já tá marcado. Tá bloqueado ali um 2D de uma marca ali, que eu não sei o que que é aquilo. Members Mark. Ah, é quando... Ah, é do meu do. As marcações do meu do. Não, não, onde que é Pogoreva? Eu não lembro dessa cidade. Não lembro se o nome. Dá um zoom que ela... Ela acha que ela ia pra cima. Ela ia pra cima. Deve ser nos lugares que eu nunca fui. Não tem zinho. Para mim, quer ser novo. Em cima de Zeleno? Então é na esquerda lá embaixo. Então é na esquerda. Ali, Zeleno ali. Zeleno eu achei. Tô procurando a Pogoreva. Paralá, esse mapa é muito gigante, né, velho? Aqui eu já cheguei em Viber. Aqui, Pogorevica. Aqui. Já vou criar marcação aqui, ó. Drop. Já tô indo pra lá. Marcação 3D. Vou colocar uma cor diferente aqui. Vou colocar vermelho. Criar marcação. Aí, ó. Cria marcação. Olha lá, já tá daquele lado ali. Então eu sei que tem que ir pra lá. Vambora. Marcar aquela opção de grupo e marca. E aí o membro do seu grupo consegue mover essa marca também. E atualizar ela, entendeu? Hum... Ela aparece pra ele também. E ele consegue atualizar ela, meu tia, né? Mano, eu não tô tentando fazer drift agora. Ixi, acho que eu quebrei o carro. Não, quebrei não. O barulhinho da corrente escapando. É que assim, ó. Tu tá 150... Na estradinha. Vai morrer, cara. Vai desmaiar. A chance de morrer até chegar no local marcado... Ah, tô tentando o limite. Tô indo no limite aqui do... Do server, né, mano? Vamos ver. Mas esse carro corre muito. O carro no 10z, na rua aí, ele pega 80, 20... Máximo 30, 40 por hora. Isso aí vai... Vem pro mato, ele vai 40, 200. Deixa... Olha só o carro. Olha aí, ó. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Tô vivo. Não freia. É, ele não freia. Mas não freia mesmo, eu tentei aqui, porra. Não mata, é pior pra freiar. É. Não, vamos andando na maciota aqui. Toma, 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 toma. Toma, toma. Ai. Aqui, já vou ter que mandar ré. A árvore que é derrubada pro veículo, não tem como pegar madeira. O pessoal tá falando ali. Ah, sim. Não... Você ainda vai precisar do machado, rapaziada. É. Já pensando em comprar um carro pra poder fazer base com o carro. Deixa eu dar uma volta aqui nessa floresta. Opa, tem uma rua aqui do lado. Nossa, essa árvore no meio do caminho é foda, hein, mano. Renderizou agora pra mim só. Tá tranquilo aí, Chacal. Tô de boa aqui. Tô só curtindo o passeio. Agora vai indo com o control junto na hora da curva, sabe? Tô aí que ele vai dar uma segurada. Segurar o shift também, ele... Como se ele pisasse bem mais... Acelerador e... É, eu tô só acelerando com o shift. É. Por isso que ele tá saindo cantando o pneu da... É. É. É que o shift pra mim é tipo, não dá pra frente já. É a mesma coisa. Caralho, mano! É. Aí tem outros carros. Não dá pra apertar o shift, mano. Só mais custáveis, né? Nessa estradinha fedorenta. Não, não. É muito pesado. Beleza, cheguei nessa cidade aqui. Cadê? O drop já caiu? Será? Opa! Ó a fumacinha lá em cima. Ó a fumacinha lá em cima. O drop pela nossa configuração, ele não faz a marca 3D. Só a 2D no mapa. Porque às vezes o cara tá no meio do PPP, ela aparece do nada. Ah, é só a 2D? É, mas dá pra ativar. Ah, aqui ó. God, God. Dá pra ativar. A gente não deixa ativada 3D. Que atrapalha, né? Que atrapalha no meio do PPP. Ah, pra não atrapalhar. Entendi, entendi. E aí se o cara quiser também, ele pode colocar a marca dele ali. Ele pode pegar a 2 ali agora no mapa e arrastar pra lá, entendeu? Aí não... Ele chegou com o estilo. Chegou. Tá ligado? Já perdi o carro, já perdi tudo. O cara tá pegando! O cara tá pegando ali! É... Sai, sai, sai! Rápido, rápido. Chegou, desceu do carro. Filho da puta! Tá tentando me matar! Desci. Eu acho que eu tô na igreja. Eu sou o dono do server. Se tu me matar, você tá banido. Filho da puta! Ele tá sem bala, ele tá sem bala. Vou pro drop. Droga, não tem nada! Ele pegou já a arma. Tá banido, Jesse, filho da puta! Seu merda! Você vai ver só. Agora você pode acionar o seguro do carro. Ele vai ter 60 minutos lá com o carro. Depois o carro vai... 30, 30 minutos. 30 minutos. Se ele roubar o carro. Depois que você ativa, ele só fica mais 30 minutos no carro. Aí ele volta lá pro seu painel de seguro e se respawna aí. Entendeu? E ele é avisado lá na hora que você ativa. Se você estiver no carro. Quando ele fala. Tá aqui. Tá aqui. Vou pegar um negócio pra comer aqui e já volto. Já que eu achou já essa merda. Tá ver lixo. Que jogo sem graça, Burgão. Pô, senatore. É que tu não manja, mano. Dezir igual matemática. Quando você é burro, você olha pra uma coisa de matemática e fala. Pô, muito chato isso aí, mano. Mas depois que você aprende, fica legal. Tá legal. E aí 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 Vou colocar pra nascer em Kamenka Beleza Ó o Pink já tá de AK Ó lá O cara já tá de AK-74 já Com mira Caramba, vagabundo Aí rapaziada Aí Agora ó Aqui eu aperto Y E abre a minha tela de seguro, tá ligado? Essa é a novidade que teve aí nos servidores Origins E Esse wipe Aí aqui Aparece a lista de carros que eu tenho Como eu só tenho esse, né mano? Tá aqui Aí eu posso rastrear ele, ó Ó, rastreei Ele tá aqui, ó O vagabundo que me matou tá andando com ele, ó Ele já saiu do lugar que a gente tava lá no drop E já andou com o carro Ele já tá aqui, ó Aí eu tenho duas escolhas Ou eu vou atrás dele e mato ele Ou eu clico em acionar furto Ah não O seguro foi acionado Aguarde 30 minutos Para que o carro Para que o carro retorne Acionei o seguro Daqui 30 minutos Eu vou abrir de novo esse painel Aí vou clicar nele E vou Resgatar Aqui vai tá Aguarde Vai tá Preparado aqui pra eu resgatar Aí eu vou resgatar Ele nasce de novo na minha frente Agora O safado que acabou de me matar E roubar meu carro Acabou de receber um aviso Lá no painel dele Que o dono do carro Solicitou o seguro do carro Daí ele tem meia hora Para andar com o carro Entendeu Então Nessa meia hora É o tempo que ele tem De pegar o meu loot Roubar minhas coisas E levar para a base dele Né Dentro do carro Em segurança Todo bonitão E depois eu consigo pegar meu carro de volta E se ele destruir o carro Mesma coisa Não, mas Burgão Eu sou pobre Como que eu faço para ter um carro É simples É só você ir em qualquer ponto De respaldo de carro Que tem no Vanilla Tipo aqui E ver se tem um carro lá Tipo aqui nasce o Gunter Eu nasci aqui Em Kamenka Cadê? Tem respaldo de carro aqui Tem respaldo de caminhão aqui Se eu quiser um caminhão Está tudo aqui Os carros da loja são a mais Cara, isso é esquisito Pelo amor de Deus O carro some Some para ele Quando o tempo acabar Some O que acontece com o carro? O carro explode? O negócio assim, não é? Não, ele só Ele ejeta Ele ejeta o player e deleta Mesmo que ele estiver no carro Quem estiver no carro é ejetado do carro Primeiro e depois deleta Ejetado? O cara sai voando para cima? Não Ejetado no sentido de tirar ele do carro com a ação Como se fosse o jogo tirando mesmo Se ele tivesse saído Ele faz aquela animação em tudo E o carro apaga E se o carro for roubado E for levado, por exemplo O cara colocou nessa garagem aqui E fechou a porta Ele só apaga mais Acontece nada com a base dele Nem com a porta Aquele dia foi um bug excepcional Na base dos carros Lá daquele teu vídeo Lá Pogia Rai dar a gente Levaram os carros Levaram tudo Viuo Opa Que mochilinha é essa? Mochilinha da montanha 190 slot Ô 90 slot God Caralho Nasceu aqui em Kaminka Nossa Agora dá pra lootear muito Ô Tá muito massa Servidor Véi Tá foda né Asa Tá muito massa Tudo funcionando Perfeitinho Não falta nem uma configuraçãozinha Sempre falta Sempre falta né Mas aí o Chacau Ele Hora que Fizerem ali é só Falar É E tem o report de dev né E tem o report de dev ali né Tem o dev report Também pode abrir Aí Fala pro pessoal que tá vendo Vendo a live O atendimento O atendimento vai ser só por ti Não adianta Ficar falando do chat geral Discord Ou por donation na live do Burgão O cara pode mandar a donation Aí eu mando ele abrir o ticket Mínimo 50 reais de doção Mínimo É Só uma pequena contribuiçãozinha Só uma pequena contribuiçãozinha Já dá pra comprar o VIP não O VIP vai tá liberado pra comprar amanhã Que hora? Pode Às 11 horas 11 horas da manhã 11 horas da manhã vai tá liberado rapaziada Burgãozi.com.br Exclamação site aí Hmm É e provavelmente na segunda-feira vai ter uma fila legal Então a galera que já comprar o VIP já Talvez não pegue fila Uma pequena contribuiçãozinha Filma eu reparei aqui que essa comida não tá descendo Tá certo isso? Demorando pra caralho pra descer É que eu morri né Agora Acabei de nascer agora né Mas É Ela é um pouquinho mais alta mesmo No começo agora Depois eu morro Então se o cara Dá pra regular também Então se o cara não se aprumar E fazer a comida logo Ele vai de base É que como tu tá Ela tá vendo já cheia Pra descer no começo Demora bastante né Metade Metade pra baixo É rapidão Isso é uma coisa que o pessoal novo Que entra no DayZ Não entende Que ele fala assim Meu boneco tá morrendo de fome Muito rápido Que é difícil É porque o boneco É como se fosse um ser humano Ele tem uma reserva Depois que você come bem né Você Demora mais pra poder Ficar com fome novamente É tipo eu Eu posso ficar um mês sem comer Entendeu No DayZ Você tem que primeiro Ir alimentando o boneco Até que ele vai passar De um nível E vai começar a fazer a reserva A partir da hora Que ele começa a fazer aquela reserva Ele gasta bem menos Entendeu Não é que ele gasta menos É que ele tem uma reserva Então ele Começa a ter que se preocupar Com comida menos Menos né Porque você se preocupa normalmente Com 12 mil e 8 12 mil e 850 Deve fazer muita coisa Coisa pra caralho Dá Dá bastante coisa Mas os carros É que são mais caros Até pra não desbalancear o 7 É Até pra não ficar carro Pra todo lado O carro é caro mesmo Tá ligado Você quer Você quer Você quer Como é que fala A palavra Ostentar Quer ostentar Meu parceiro Ostentar Você não consegue Tipo assim Se você quiser comprar Uma roupa Pra ostentar Aí você compra a roupa Paga caro na roupa Aí você chega no cinema Tem 7 pessoas Usando a sua roupa Você se sente um trouxa Não é mesmo Pô Paguei caro na roupa Pra ser exclusivo Pra ostentar Chego aqui Qualquer cachorro Tá usando a porra da roupa O carro vai ser a mesma coisa Meu parceiro É caro Um outro só Que vai ter a paia Pra comprar Entendeu Não E o carro vem com Com Seguro já E ainda vem um kit De reparo De reparo Você tem Dois usos nele Então você conserta Qualquer veículo do mapa A qualquer momento Entendeu Repõe todas as peças dele Com kit É Se você quiser Se o cara não quer comprar Um carro Ele pode comprar Seguro Exatamente Compre um carro Qualquer lá Burdão Na loja Compre um outro Na loja Tá Vou comprar uns Compre o mais simplesinho Que é pra ficar mais fácil Estourar Tá Deixa eu pegar o Mais pobre aqui Qual que é o mais barato Com um montão de porte Tá logado ainda Checau? Tô Tô O mais barato É o de dois Três mil Bezecões O seguro incluso O Azia Amarelo Beleza Comprei Olha ele cai Que cano Filho Igual sua mãe Brinks Aí pronto Agora Pega uma arma De calibre alta Aí Vai atirando nele Até ele começar a pitar Ainda tem Destruição De veículo O dano Nos veículos Os servidores São controlados Por mod nosso Onde acha o server? Na aba da comunidade Só de taburgão Eu não sei Meu O Y Não tá funcionando Ah É porque Tá no Retardimento Com o da loja Peraí Tu consegue trocar No menu? É O cara perguntou Com 12 mil Consegui fazer muita coisa Eu comprei esse carro Eu posso comprar O kit De base inicial Que vem Tudo isso aqui De madeira Jacodlock Barril Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Oito caixas de prego Dois Barril E mais De madeira Aqui Já deu O que? Um cinco mil É Bastante coisa Bastante coisa Dá pra você comprar Ainda mais prego Aqui ó Mais Cinco Mais cinco Caixas de prego Code lock Vai comprar Code lock Comprar mais dois Code lock Mais dois Code lock Pra ficar com três Fazer as suas caixas Enfim Você consegue fazer A sua base Inteira Gastando toda Essa grana Mas é muito Dinheiro Muita paia Conseguiu pegar Marma Isso é pros Manuzica da vida Né rapaziada Caralho Que porra Que aconteceu aqui Que isso Pega Pega A M82 Caralho Que susto Velho Ela não tem no jogo Não Mas ela Ela não tá Estava invisível Atirando Não vi Não tava preparado Limite de code lock É três Por base E é tudo automático Pessoal Vai colocar o quarto Code lock Ele já avisa Pega uma M82 E dá uns Seis tiros ali Na direção do Cafu Que vai apitar O motor Que ele já vai começar A apitar Tira o burrão De perto M82 M82 Ele tá procurando Quando o Chacal Fica assim em silêncio É porque ele tá pensando Demora Não É que essa tecla Tá tudo bugada Que eu não configurei ainda Vou entrar Conseguem mudar Ele já tá lá Até é bom avisar O Burgão Se quiser mostrar pro pessoal Ele consegue trocar A tecla da loja Tá aí Do seguro Só apertar S Que opções Aí vai ter origem Z Ali Origem Z não Ele tá com Expansion Não Opções Controles Controles Aí controles Configurar a Isso Ah tá Aqui origem Z Abrir seguro Veículo Y Abrir Abrir loja Aí consegue trocar Ah tá God Bota a munição infinita Agora e senta o dedo Lá no carro Lá no Capul Por isso que eu gosto Do Y Eu também Tira com qualquer arma Aí já Viu E essa arma Que tá atrás de você Aqui Que tem um cartulho Ah tem uma arma Que tá com um cartulho Sem bala Aqui ó Mas vai demorar O carro é mais resistente Os carros aí Da loja Eles são mais resistentes Porque demoram um pouco Eles não são Blindados Eles são mais resistentes Demora pra explodir Mas é a mesma quantidade De tiro pra me matar Lá dentro Pelo que eu vi É a mesma coisa Olha Nossa Se configurar essa aqui O urgente Tá muito bugado Meu teclado Deixa eu tirar o kit Aqui de reparo Só pra mostrar Pra baseada Tirei que eu Só pecar Até quando ele começar A pitar Tu para Tu para Daí tá Ô chacau Mas chacau Tu é muito burro Chacau Puta que pariu Eu tô parado Cara Como você consegue Eu vou te puxar de volta Meu Não Cara Você tá tirando um carro Pra que você tá Estranfando No velho Ainda bem Que não sou eu Que tô fazendo Ai Eu tô vendo Porque sempre sou eu O culpado Das cagadas Puxa ele Chacau Puxa ele Respalda Que ele te puxa Respalda É Foi só o teste Vai que a arma Não tá funcionando É lógico Pode apertar o O Pra ver o ranking Que o chacau Tá em primeiro Já O corpo Mais matou O servidor Tem que Vai O ranking Dele Foder Mano Muito bom Cadê Respalda Já Já Vai Termina Aí Deixa eu pegar Meu loot Aqui Ué Cadê Meu kit Ah O kit Caiu no chão Tava na minha Mão Vai Manda bala Nossa Mas por aqui Vai ser difícil Cadê Meu Y Tô logado Caralho Você não consegue Só atirar Mano Eu preciso configurar O teclado Não consigo tirar Mas eu quero te puxar Aqui Enquanto eu não Configurar o outro Eu tô aqui Eu tô aqui Tô aqui do seu lado Cuidado pra me matar De novo O Odeidemi já puxou Vem Tem que começar a pitar Não pode parar Aê Tá pitando Tá pitando Não Não é agora que eu arrumo Eu tenho que esperar explodir Não Eu espero Espero explodir Qual que é o raio Que é dessa explosão Não Tá bom Aí tá bom Vai explodir Quantas vezes É o raio Deu a granada Caralho Tá Aí rapaziada Com esse kitzinho Que vem de brinde No porta-mala Do seu carro Diga-se de passagem Eu posso chegar aqui Olha Ele tá vermelho Tá destruído Normalmente Normalmente No server Vanilla Esse carro Tá condenado Né Não tem mais o que fazer Mas aqui No nosso server Você pode Com esse kitzinho Reparar o seu carro Completamente E ele está pronto Para uma nova aventura Ó Já ficou Já ficou danificado Tá vendo Dá para usar duas vezes Por isso que eu falei Que vale a pena O carro na loja Se você for olhar A quantidade de benefício Que vem Seguro Ó o vendedor Ó o vendedor Trabalhando Tem que bater a meta Né Ó o vendedor Queiram bater a meta É difícil Ah eu acho que o capô Tá segurando teu carro Aí da Marbo Joga Pega o capô Tem que tirar aquelas peças Dali Aquelas peças De uma bugadinha Tira as peças Do outro carro É melhor dar uma empurrada Então nele Empurre Não Só tirou o capô Capô Direi O que tá do outro carro Velho lá Que as peças Ficadas aí no chão Tá vendo Tira aquele capô Lá da frente Tirei já Tirei Tirou Boa Boa Agora foi Gasolina consome normal Tem que abastecer O que te repõe Também A gasolina O que foi Doente Troca a marcha do Caramba Troquei Tô de ré Quero dar ré Ai mano Tá bom de frente aqui O carro tá atolado O carro tá atolado É nessa hora Que cê abre um ticket É nessa hora Que cê abre um ticket E um dev Tem peça Embaixo Tem peça Embaixo do carro Pode olhar Não tem não Não Vou empurrar ele daqui É Empurrar não tá funcionando Mano É empurrar É só uma configuraçãozinha É só um Negocinho Abre o carro E olha dentro dele Vê se não tem Nenhuma peça Do outro Bugado Por dentro Mano Tem uma lâmpada De farol Aqui no meu assento Mano Que isso É um taco Tem um taco No meu banco É o que te repõe Os acessórios É isso aí Que tava travando Na hora que cê sentou E travou Não 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 Tinha uma lâmpada Aqui também mano A lâmpada Quebrada Vê se eu Aí Assim a lâmpada Quebrada Então era isso Pode ser isso aí É Três dedos Delírio Se não bugar Não é DayZ É verdade Se não bugar A gente tá jogando Outro jogo Puxa Dá uma empurradinha No burgão É nessa hora Rapaziada Que cê vem no Discord E abre o ticket O moderador Vai te ajudar Antes de reparar É Tira as peças Do outro carro De perto Que aí evita isso aí Mas dá pra Com certeza Tem alguma peça Aí ó Tem um pneu Troço aí bugado Não tem não Não tô vendo Abre a mala do carro Abre a mala do carro Fala aí Nada aí dentro Bugado Aí ó Pneu velho Aí ó Pneu destruído Foi isso aqui É aí É aí Que tá segurando Bora Pra esquerda Eu tô Tô no No vibe de Origins G Tô Do Origins Não Do Arena Tô Agora vai Se a tampa da mala Não tiver aí dentro Do carro bugado Também Aqui não Ela voou Agora Essa é a boa coisa Pra eu pegar Não Não aparece nada No chão Se der tab Aí já apareceu Aê Era isso Pô Aí Pô Falei Aí Agora sim Aí tu vai ver Que esse carro Ele segura mais Na grama Ele não é tão Aperta V A maletinha De gasolina Ali em cima Nem precisou Fazer o ticket Aí ó O legal desse Consegue colocar O barril Dentro dele Tudo bem Onde quer A minha base Tá marcada No mapa Não consigo abrir O mapa Dentro do carro Não Não consegue Tem um brigado A descer Meu jogo bugou Não consigo abrir O mapa Eu tô preso Não consigo abrir O mapa Bugou Aperta F5 E pula E o Polaris Matando todo mundo Esse lixo Ops O certo é ligar O carro no neutro Pra não Pra não Estragar o motor Porque se ficar ligado Com o carro Sempre engatado Chega uma hora Que vai desgastando O motor Ó Esse é mais tranquilo Pra dirigir É lógico Né 50 por hora Carro de pobre Olha que bonitinho Esse carro Eu perco O carro é bonitinho Né mano Ó As coisas que você bota As coisas que você bota Na mala Aparece que em cima Dá pra ir colocando As caixinhas de madeira Ali Vai ficando os slots Dela Pra você colocar É porque Além dos slots Do carro Tem um slot Que você coloca Né Ah dá pra colocar Caixa de madeira Aqui dentro É aqui que abre Tique Não Agora falando sério O cara teve um problema Com o carro Bugou aqui Tal Aí É Um negócio É bugar Outro negócio É o cara Tombar o veículo Daí isso é parte do jogo Aí ele tem que dar Onde ele desvirar Tombar Ele tem que ter A chave de fenda Com a chave de fenda Ele desvira Né Isso Ah Deu um bug Fudido aqui mesmo Aonde Aonde que o cara Vai abrir ticket Como que faz Lá no discord Entra aqui no discord Ele vem o que Atendimento 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 Ah mas não Ali é a sala de voz Em cima ali tem o ticket Aqui ticket Abrir ticket Abrir ticket Ó Ticket 1036 Tem até numeração aqui Agora rapaziada Não é mais o Razeira E nem os outros Voluntários Inúteis Que a gente tinha No nosso server Vai ser os moderadores Do origem Z Que vão cuidar Aqui do nosso server Também E eles recebem Salário até mano Pra cuidar de vocês Os moderadores Realmente vão trabalhar De verdade Agora E vão usar As regras A risca Hein Você tá querendo dizer O que com isso Eu digo a mesma O cara ficava arrumando O jeito Pra burlar a regra Pra ficar enchendo O saco da gente Clica no ticket No número do ticket Só você clicar 1036 Aí você vai pro ticket Ah mas Não terminei de abrir Abriu Agora aí Que você escreve Que você tá precisando Ah entendi Meu carro Meu carro Está preso Por favor Alguém me ajuda A DM já respondeu Boa noite Que posso ajudar Eu vou dizer uma coisa pra você Ó a DM respondeu Caralho Antes de eu reclamar A DM já tava aqui Isso que é qualidade de serviço Meu parceiro Meu Deus do céu Aí no meu Discord Eu tô com o meu nome Burgão Ele já vai ver Você tem que entrar No Discord Com o mesmo nick Que você tá no jogo E O que vai acontecer O moderador Já vai aparecer Aqui do meu lado Se ele tiver te atendendo Já no ticket É importante Botar lá no ticket Novamente Burgão Até pro pessoal Leia ali Que vamos supor Ele abriu o ticket Se ele já conseguir Descrever O que que tá acontecendo Até a gente explica No ticket Já descreve Bota pra cima Um pouquinho Deixa eu ver Bem-vindo Burgão Bem-vindo Ó fala meu nome Para adiantar do processo Descreva objetivamente O motivo do atendimento Em caso de denúncia Em caso de denúncia Suistinho De 64 Horário aproximado Do fato ocorrido Olha só Se for possível Prints Vídeos Após a hora da minha noite O atendimento Fica reduzido E volta ao normal As nove Olha só Reduzido Mas ainda tem Gente trabalhando Gente O transcript Desse ticket É encaminhado Para seu privado Porém precisa estar Com a função ativada Permitir mensagem direta Do mesmo Beleza Beleza Voltei aqui Para o meu jogo Para o meu servidor Meu carro tá atolado O ADM Abriu o ticket Tô aqui do lado Do meu carro Aqui esperando É Mas não te esquece Que tu Tem que descrever certinho Por que que atolou Porque as vezes Assim Depende O cliente Que abre o ticket Ele fala Nossa meu carro Tá travado Aí pra ver O carro tá tombado Mete o pneu Bugado de novo Lá dentro do carro Lá e pede Vai lá e reporta Pra dele Que o carro Não sai do lugar Pra ele poder vir Só pra ele poder vir Aí Não dá Não dá mais Não mas mostra Mostra o atendimento Como é que é Cadê o moderador aqui Ó Caramba Já fui atendido Caramba Tá mais bugado Boa Ele arrasta Por um painel Que a gente tem lá Também Às vezes Não precisa Logar Certas Certas coisas Ele faz por lá Ele nem Nem precisou Entrar aqui Já fiz o serviço Já posso Seguir para o meu Lute Mas lembrando Que atendimento Assim A gente não Interfere em Gameplay Entendeu Ah Roubaram Sei lá Acontece Abrir ticket Assim Ah Coloquei o cara No meu clã E ele E ele me roubou O que vocês podem fazer Porra Né Você colocou ele Dentro do teu clã Então a responsabilidade É do player Então tem muita coisa Que a gente não Isso acontece Nossa Bastante Bastante Faz o L Então O atendimento Dentro do game São casos Bem específicos Tá E é referente A bug Não a Auxiliar Play E qualquer outra coisa Eu vou entrar aí Vou fazer uma última Explicação do raid Aproveito que o Borgão Já está com o território Peraí Pô Tem como transferir Para o meu território Lá Que eu não sei onde eu estou Mas Meu mapa não abre Porque bugou O carro bugou O mapa Eu não consigo abrir o mapa Mas Pode ficar no carro mesmo Só para ele Que vai ser Parei Peraí que eu estou logando ainda Espera um pouco Eu vou logar E denúncia de cheater É a mesma coisa Não adianta ir lá No chat geral Nossa Tem cheater aqui Não sei o que Você só está avisando Ao cara que está usando Cheater Que você já viu Então abre o cheater O ticket Espera Toda Toda denúncia Analisada Se for comprovado O cara é banido É anixado a prova No banimento Então é só aguardar Beleza Estacionando o carro Ah tem que ver a resposta Carro destravar Eu preciso de algo mais Não senhor Não senhor Uma mamada Brinks Não Não senhor Obrigado Aí ele vai fechar Provavelmente o ticket E esse transcript Vai para o teu privado Se tu estiver liberado Entendi Entendi God Então beleza Estou aqui no meu território Na minha base Mano eu estou com o P Estava com o P ativado Estão tudo Isso mesmo Não está funcionando nada No meu negócio Que eu precisava reiniciar Então rapaziada Igual eu já tinha falado Para vocês Eu fiz a minha bandeira E coloquei E criei meu território Ninguém pode chegar aqui Nessa caixa Que eu já Que eu achei aqui Achei essa caixa aqui Dentro desse banheiro Ela estava aqui Eu falei Pô vai ser aqui mesmo Que eu vou fazer minha base Aí eu criei essa Criei a bandeirinha aqui Com três gravetas E uma corda Criei a bandeira Já criei meu território Já coloquei minha caixa aqui Ninguém consegue vir aqui E lutear Tem que dar restore itens Ninguém consegue vir aqui E lutear minha panela Foi a única coisa Que eu consegui salvar Eu tenho uma panela aqui dentro Porque está dentro Do meu território E você não consegue Criar nenhuma base Dentro de 300 metros Dessa aqui Que é a minha base Então se o cara quiser Por exemplo Criar uma base Nessa casa verde Não consegue Por que? Porque eu já tenho uma base aqui E não está a 300 metros de distância Entendeu? E ele recebe a mensagem Então Auto-explicativo Aí a gente vai ter Vocês vão ter uma semana Para terminar de Fazer a sua base Segura Porque daí A partir da segunda semana Começa As raids Como é que funciona O sistema de raids Vamos explicar Pela 15ª vez Nessa live Hoje Porque a audiência é rotativa O SIG que desenvolveu O SIG que desenvolveu Consegue explicar bem certinho Ah, foi você que desenvolveu o SIG? Então explica bem Que nós vamos fazer um clipe E um comando No Ó A minha dog tag aqui Tá vermelha Tá vendo? Se eu morrer Se alguém me matar Como eu tô jogando solo Eu tô solo Eu tenho 3% de chance De dropar essa dog tag aqui Verde As outras 97 vezes Que eu morrer Ela vai dropar vermelha Tá? Como eu tô jogando solo 3% de chance só Dela vir verde Se ela veio verde O cara vai lootear O meu corpinho Vai puxar a dog tag Arrastar pra mão dele E ativar Quando ele ativar A dog tag Vai aparecer A minha base Marcada no mapa Pra todo mundo Mostrando que aqui Tá tendo uma Que ativaram o raid Na minha base A galera tem uma hora Pra tentar destruir Os meus portões E lootear meus itens Passou dessa uma hora Por mais que o cara Tenha conseguido destruir O portão E ter entrado na base Se acabou o tempo O cara não consegue mais Pegar o que tá dentro Dos meus baús Se você não tem base Igual o João Tá falando aí Né? Se você não tem base Você não consegue também É... Pegar nenhuma dog tag ativável Oi? E se eu peguei a tua dog tag ativável E eu morri O outro cara pode pegar Sua dog tag também ativável? Se você pegou Minha dog tag ativável E morreu Na sequência Sem ativar ela Isso Normal É loot O cara... São 30 minutos Que ela fica ativável A pergunta é o seguinte Eu posso pegar A tua dog tag vai tá verde Pra eu poder ativar ela Sim No meio do caminho Eu não ativei Entendeu? Mas alguém me matou Pode Pode pegar Que ela vai... Vou explicar Fica marcada na dog tag Olha só Olha a minha tela aí No discord Bugão Peguei? Peraí Mostra a sua dog tag Lá depois Primeiro Pra você ver Depois que você Quando você... Eu mostrei ela verdinha já Nossa Isso é uma boneca Muito feio Aqui ó Ó A minha dog tag Ela é cinza Porque você não tem Território ainda né É A minha é cinza Tá vendo? É andarilho Aparece escrito Que da hora A sua tá com o nome Do seu território Quer ver? Mostra a sua agora Olha lá Volta lá no seu É que tem que ir Trocando né The Recordista Olha lá The Recordista Tá vendo? Ficou o ID do seu território E o nome do seu território Aí deixa eu só fazer Um negócio aqui Eu vou aumentar A rate aí no servidor Peraí Vou dar um reload Gão Sete Ó Vou botar pra cem por cento Quer ver ó Isso a gente consegue alterar Com o servidor rodando A qualquer momento Se quiserem tá Você que não tem base Pode matar os caras na raid Sim Não Inclusive você pode raidar Mas você não vai ser o cara Que vai ter ativado a raid Entendeu? Uma outra pessoa ativou o raid E você que não tem base Se você pegar C4 E lá você consegue Raidar a base do cara Mas você não vai conseguir Fazer Pronto Dei reload Agora tá com cem por cento De chance de drop De dog tag Vou matar o burgão aqui Deixa eu botar a arma aqui Pra ir rápido Quero uma aqui Deixa eu ver M4 Arma M4 Peguei um M4 Ah outra coisa Você tá vendo Vou desligar o painel de admin Enquanto o território dele Não tá em raid Não tem como eu ver Os itens dele Tá vendo? Aí ó Olha ele tentando abrir Rapaziada Quer ver? Não dá pra ver Tá vendo? Ele abre Ele abre Mas não aparece o que tá em dentro Ele não consegue ver minha panela Tá vendo? Eu não consigo ver nada Que tiver caído aqui dentro Que tiver inventário Eu consigo ver Então você não tem a preocupação De quando você não tá jogando Se você é roubado É o que acontece Muito servidor aí Aí agora eu aumentei Pra 100% a chance Vai dar uma mensagem Pra você aí Borgão Quer ver? Mostra a sua tela Mostrar minha tela? Ah É Tô mostrando Tá Matar ó Vai dar uma mensagem Lá em cima Morri Tela preta Ué Não sei se ele dropou Raio de topo Não Não recarregou Era que eu tava dropado Pera aí Não funcionou Não, não É porque tem um bloqueio Que a gente colocou Lá Não sei se eu tirei Pra não dropar do Aguiter E contar um player Só jogando Ah, tá Eu botei pra cima Ah, não Botei errado Desculpa Eu botei o de 3 membros É o de 100 Vou botar 100% Eu errei aqui Desculpa Dá um reload Desculpado o CV É Dá reload aqui Ele tá sem território Então É verdade Você tá sem território Não vai dropar pro C Ah, é Você é burro em seguir Nossa Que pariu, mano Começou hoje no Deizy Pô É nosso estagiário Foi eu que fiz É o nosso estagiário Pô Foi ele que programou o sistema Rapaziada Ai, meu Deus Pera aí Deixa eu botar um território Plague Criar um território Aqui também Você criar em qualquer lugar Aqui um pouco mais longe Tá bom Vocês planejam abrir um server No Project Zoomboid também Não, a gente só bota em server Server em jogo bom, mano Pronto, criei Minha dog tag já automaticamente Tá vendo? Ficou com o ID do território E o território ID O nome do território que eu botei Ah, você criou um território pra você É, criou um território Isso é outra coisa que tem Quem não tem território Porque o cara fala assim Ah, mas aí o pessoal vai ficar jogando Sem território pra não perder Quem não tem território Quando te mata Não tem chance de você Não dropar da dog tag Entendeu? Só consegue abrir raid em alguém Quem também tem território Pra poder raidar É isso Entendeu? Uhum Beleza Você criou Você criou um território pra você Vou botar ali na Deira porque De levantar ela Ela vai apagar Ah não, mas tá bem Vai demorar Vou voltar aí agora É, eu tenho que lembrar Que eu morri Eu tô na praia Puxa ele Puxa ele Puxa ele Puxa ele, Chacal, por favor Tô sem o COT Puxa com o VPP Pelo VPP, dá? Dá, dá Bring A opção Marca ele e dá bring Ele vem pra você Agora eu Como eu tenho território Aí você tá vermelho Isso E eu aumentei a chance Aqui no servidor De De Pra um player Se tiver um player Só do território Jogando Tá em 100% agora Então se eu te matar Vou dar um reload aqui É, vamos ver Como que vai ser A mensagem de desespero Quando você estiver jogando Rapaziada E você recebe a mensagem E o O meu do também, né? É Isso aí Do já serve É você aqui? Uhum Ele desapareceu Raid token dropado Ai meu Deus FA Vão invadir a nossa base Raidaro nó Levaram tudo aqui Puxa ele de novo Respawna aí primeiro Olha só Raidaro a gente Levaram os carros Levaram tudo Viado Beleza Aí Mostra a sua tela Meu Deus Tô pra minha tela Tô bugado Agora entrou Dá um clique na tela Do lado ali Foi, foi, foi Aí agora você vai me lutear Mostra pra rapaziada Como que aparece Olha lá Tá verde Tá vendo? Tá verde aqui Tá vendo? Pode ser ativado Até as 20 2h43 Então o horário Que você pode ativar ela Tá vendo? Agora é 22h13 Aí ele lutea Você vai luteá Você vai botar na mão Pode botar na sua mão aí Pega ela aí Não, eu tô morto Tô vendo a sua tela Tô vendo a sua tela Tá vendo a minha tela Tá vendo a minha tela Aí eu Mostra pra rapaziada Quando eu boto ela na mão aqui Aparece a opção aqui do lado esquerdo ali Raidar Por exemplo Imagina que seu duo consiga chegar no seu corpo primeiro Ele tem a opção de destruir também Tá vendo? Ah, tem a opção de destruir Ah, rodando o scroll dá a opção de destruir Se o meu duo chegar primeiro Seu duo pode salvar Exatamente Entendeu? Saquei Senão você é raid Aí se eu ativar o raid agora Eu vou ativar Ativei o raid Apareceu ali Tá vendo? Uhum Abre o mapa aí Pra galera ver como é que fica Olha lá rapaziada Aí marca aqui no mapa E marca aqui Todo mundo Todo mundo vê Raid 60 minutos The Recordista É o nome do meu território E a cada 5 minutos Essa marca atualiza Quando faltar 55 Ela vai estar 55 Entendeu? 50 55 Assim sucessivamente E agora Mesmo com o admin desligado Qualquer pessoa que chega aqui no território Consegue dar restore Consegue Dar restore Consegue abrir Consegue ver o loot E ele vai ver minha panela agora Aí ó Entendeu? Isso porque Minha base não tem portão nem nada Tipo Exatamente Não tinha construído nada E botou um portão aí Pra você testar Acho que fez um portão Pra você testar Botar a C4 Aqui por exemplo Tem o codlock aí ó Não assim Agora eu consigo raidar esse codlock Porque enquanto a base tá protegida Mesmo com o propano Se tiver dentro do território Você não consegue raidar Se tiver fora do território For barraca fora de território Aí você consegue Mas se tiver dentro do território Não consegue E com o C4 Também não Só se o território estiver em raid Seu por exemplo Não O território tá em raid Agora Tipo Você ativou a raid No meu território aí Aí como é que você vai entrar Como é que você vai entrar Dentro do meu banheirinho aí agora Se tá com codlock Peraí Deixa eu desativar o raid Por enquanto Senão o pessoal vai se matar E vai dropar dog tag Tá sempre Ah deixa 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 Ninguém fez nada Ainda cresceu meu jogo Pra ficar legal Boa Olha Olha Pua Pra caralho Pua Falei que era pra fazer nada Desi cobra Tá vendo Bom Aí agora vai ficar atualizando a marca ali O pessoal pode raidar Por exemplo Se tivesse codlock em armário Ele se controla pelo sistema de raid Tem o limite lá de codlock Vocês escolheram Não sei São três São três São três codlocks Pode ter no máximo Isso O cara pode optar Se ele quer botar um portão E um codlock em cada armário Ou três portões Três codlocks E um codlock em cada portão Tá Uhum Ou O pulgão Quem entrou agora aqui É o Kiwi E aí gente Beleza Fala Kiwi E o Kiwi Bom A marcação não aparece no mapa Será que O marca ali Você tá com os tracinhos Em cima da marca ali No lado esquerdo No menosinho da esquerda Se você Se tiver com o tiquezinho Ele oculta Não, não O fio de raid aqui É só 2D Não é isso? Aí Tá abrindo Tá abrindo Ô Burgão O Kiwi que vai ser o Ginecer a galera aí Que vai atender a cachorrada Tá? Ah sim Segundo não foi não Foi eu que caí Consegui Deixem 100% a raid Eu fiz ali As gates Pra testar C4 Tá ligado? Vou reiniciar meu DZ Então já pode dar um reload aí Se quiser Colocou 100% já? Já Só dar reload Crachei Nossa Tá cracheando É quando dá o reload É normal Mas é o cliente É normal Se der mais de uma vez Eu posso dar 100% A tela Calma aí rapaziada Eu vou reiniciar mesmo O meu já tava bugado Que é no menu Dá ó Coletinho Botaram o coletinho Sujo de mostarda ali Sim agora é duo Nosso server agora é duo Mano Solo ou duo É solo ou duo E antes que Você seja Céfalo suficiente Igual os outros aí E pergunte Não pode jogar em dois duo O cara Pode jogar em duas duplas Se eu for plantar Uma C4 aqui Quer ver Compartilhar a tela Tô compartilhando aí Tô assistindo Pode Tipo Se eu quiser Deixar sem portão A minha base E deixar só Codlock Dentro do Tipo Eu tenho três armários Que eu coloco Codlock Aí Então o cara Não precisa nem de C4 Ele só precisa levar Um propano Propano É isso aí Exatamente O raid Ele é variado Com propano e C4 Só que o propano Mas se for portão Com raid Mas portão Com codlock Aí Só com C4 Só com C4 É bom também Isso aqui Que a C4 O controle Você pode vincular Mais de um Você tem várias formas De vincular Você joga ela no chão Bota o controle na mão Tem que estar com bateria Aqui A C4 tem que estar Com tudo atachado Com as baterias também E aí tá vendo ali Linkar Já tá aparecendo Dou um clique Linkei Agora se eu olhar Na C4 ali Tá escrito Vinculada Tá vendo Então ela já tá Vinculada ao controle Essa aqui não tá Ela tá só pra plantar Entendi Se eu quiser vincular Ou eu arrasto aqui Ó Aí Combina Linka Também dá no mesmo Aí agora No controle ali Tá vendo ali ó Segura pra poder Se eu segurar Eu vou pra próxima C4 Se eu detonar Todas Eu vou segurar Troquei canal Próxima C4 Ah Detonar C4 1 Que era só a primeira Que eu vinculei Que é essa daqui Certo Ela não precisa Pra detonar Por exemplo Se eu quiser botar Ela dentro De um armário Aqui pra uma trepa Ou no corpo Até de alguém Aqui Alguém Colotear né Se eu quiser botar Ela aqui dentro Do corpo Eu consigo detonar Ela Mas ela Mas não tem o tempo Pra detonar Quando ela tá Em corpo assim Sem estar vinculada Na porta ó Ela detona instantâneo Caralho Que foda Dá pra fazer Altas trepas Dá pra fazer Em veículo Várias coisas Agora se for No 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 portão Como tá em raid Eu vou plantar Ela aqui agora Normalmente Agora ela vai levar Vai levar o tempo Pra explodir normal Ah tá Entendi Ela vai explodir instantâneo É dois minutos É o que vocês optaram Lá na Figue lá Ou o Carlos Foi dois minutos Ela vai levar Ela vai levar dois minutos Agora pra explodir Como é nessa barraca aqui Ela vai estourar Só o Codiloc E você vai poder Abrir a barraca E acessar todo o loot Dela No portão No portão No portão ele vai destruir O portão inteiro Entendeu Ah o portão some Some Entendeu Saquei Não destrói só o Codiloc Agora por exemplo Agora vai ter que deixar Explodir mesmo Se o território Não tivesse em raid E eu plantasse essa C4 E ia dar uma mensagem Aqui em cima Dizendo que nenhum dano Que o objeto Não ia ser afetado Vai dizer assim O território não tá em raid O objeto não vai ser afetado Entendeu Aham Não dá dano nenhum Dois minutos é pouco Ô Gat Marques Mas você tem que entender Que pode ter três portão São três portões E o sistema de raid É diferente Gat Não é o mesmo do Deys Aquele que levava Seis, sete, oito horas Você pode fazer Dois, três raids No dia Porque você Ali tem alimentação de portão São Poucos players Porque vão ser Solo duas só Entendeu E tem O cara pode botar Até três cordilogues Então ele vai poder ter Até três portões Se você botar Dois minutos cada um Já vão Seis minutos só De detonação Fora que o cara Pode desarmar A C4 Com alicate ali Nesse meio tempo Só pra confirmar Ela tem chance De explodir também É difícil Mas pode falhar O disable E aí Ele não conseguiu Quando ele for desabilitar Ela tem chance De explodir Eu posso chegar aqui Deixa eu tentar Deixa eu tentar desabilitar Essa C4 Alguém me transfere Ah eu tô Esqueci Esqueci que eu não Estou no server Estou na tela De abertura Aqui Estava na tela Estava na tela Tá marcando aqui Quanto tempo vai levar Pra explodir O Carlos não habilitou Não O negócio de defusar De habilitar lá Não Ah ele tem que habilitar E o tempo também É a chance de explodir Aí tô no jogo Tô no jogo Deixa eu ver Ó apertei M Aqui ó Fica marcado no mapa Hard The Rokerdista Ó todo mundo Vê no mapa A minha base Tá vendo Já atualizou Pra 55 Oi Cadê dropa Dropa o alicate Deixa eu tentar desabilitar Tá desligado Lá na config Tô ligar aqui É não adianta Essa daí tem que reiniciar Não vai dar pra dar reload Me mata aqui Esse aqui pra dropar a tag Explodindo Cadê você? Ah não tô conseguindo Ele não tá Ele não tá ativado Ainda Aí dropou a tag também Tá com 100% Dropou a tag do território dele Aí ó Peguei aqui ó Ativa você Passei pra minha mão Olha lá ó Opção raidar lá na esquerda Cliquei Olha lá ó Raid iniciado No território Ah Onde é que é? Aqui em cima Aí ó Essa aqui é a base dele Agora tem 60 minutos ali Começa o raid 60 minutos Dado que as portas tem tir né Tir 1, 2 e 3 né Uhum É só uma porta tir 1 normal Igual essa aqui É uma C4 Se for 2 é 2 C4 Se for 3 é 3 C4 Ó agora tu conseguiu abrir E tem como fazer 3 portas de tier 3? Tem Tem Nossa Mas é complicado É um O cara tem que arrumar a betoneira O cara tem que arrumar a betoneira Arrumar uma bateria de tanque É Tem que ir lá no local específico do mar Lutar o cimento Tem que comprar cimento na longe ou não? Não Isso não dá Isso não dá Isso não dá porque interfere na gameplay Aí também já é roubado O que vende na loja são coisas que interferem diretamente na gameplay Coisas que tá Entendi Entendi Entendeu? É Quando acabar o raid automaticamente O papaga ali Ó já marcou o outro no mapa aí ó Você vai botar os dois agora Aí o cara falou que era pouco tempo né? 3 minutos Só que tem a dificuldade de efetuar o raid também Olha quantos C4 precisa Entendeu? Tem todo um Tem que balancear também né? Tem que ser senão Ninguém vai Nunca vai ser raidado nessa porra É Tem que ter em mente Eu não sei quem perguntou Mas tem que ter em mente Que você Não é igual O padrão do Deizir Você tem uma hora e meia só pra fazer o raid Não Teria uma hora Uma hora 60 minutos pra fazer o raid Isso é uma 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 Se você só vai ter uma hora Você também não pode ter um tempo muito longo nessa explosão Entendeu? E é igual Pra quem defende Porque ele só vai ter que defender o território dele 60 minutos Não o dia inteiro de raid Como acontece no servidor de Deizir Entendeu? E quem ataca vai ter que tacar só por 60 minutos Acabou que ele ali Acabou o cara Volta pra gameplay dele Vai jogar ou vai raidar alguém Vai pra outra raid Vai pra um cartão Que alguém ativou o cartão lá Dropa pro Burgão as peças do C4 pra ele montar Que o pessoal tá perguntando como é que o crafita É verdade Eu também não sei Como é que o crafita O Burgão viu um raid correndo Vou dropar O Burgão viu um raid correndo no servidor lá da gente Ele viu O raid vira um evento Então acaba acontecendo o que? O cara Quando ele vem Quando ele vai raidar Pode vir do clã Dois caras e raidar você Mas pode ter mais Três duplas em volta Vai esperar ele plantar C4 Vai tentar matar eles também No final o cara que tá dentro da base Acaba ficando safe É Enquanto quem tá fora É que tá na treta Quem tá fora é que tá na treta Morrendo e perdendo o loot Exatamente Entendeu? E no final o cara da base Ainda sai no lucro mesmo Tando em raid Então são vários fatores Que são diferentes Às vezes Às vezes você tomar uma raid Vai ser lucrativo Porque um monte de vagabundo Vai morrer em volta de você E você só sai da sua base Vai lá e lute a tudo E traz pra dentro Isso Exatamente Entendeu? Deixa eu botar aí Ah, esse detonador aqui Ele dropa onde? É aquele rádio normal ou não? Não, não Ele dropa O detonador vem Ou no airdrop Ou nos K-card system Assim como o C4 Também essas coisas E dropa em base militar também Ah, em base militar também E tem que ter a pilhazinha, né? Lógico Aham Ó, tem essa C4 aqui Tá vendo? Ó Dá pra comprar pilha? Dá pra comprar pilha na loja? O servidor tem um bunker também, tá? É, na lojinha é só construção mesmo, né? Essa é a placa aí, ó Essa Ah, a placa de circuito Beleza E o C4 tático Isso Aí você precisa ter uma fita agora Uma fita crepe Isso Essa aqui, ó Uma fita dessa Aí você primeiro bota a fita na placa Combinar Aí, a duct tape to the signal receiver Beleza E essa placa também dropa em militar E as paradas assim Sim Caraca, tá igual a Origem Z Então, Yong Eu não sei se você reparou Mas esses dois caras Que tão aqui na minha cal O PISC e o SIG Eles são os dois donos do Origem Z E quem vai cuidar do meu server agora É o pessoal do Origem Z Por isso que tá parecido, viu? É Então tá, beleza Agora eu tenho aqui a placa com o receptor Arrasta a placa agora pra C4 lá Bota a C4 na mão Arrasta pra combinar Configure-se Now Receiver C4 Nice Aí tá aqui Aí agora eu vou combinar Eu vou combinar o meu receptor com a C4 Não, não é assim não Não, não Bota o receptor na mão Bota o receptor na mão Aí eu posso olhar pra C4 Como é que era? Inqueci Isso, só dá um clique Olha pra C4 e dá um clique Ele tem que botar a pilha na C4, né? É, tá sem pilha Ah, tá sem pilha C4, é verdade Por isso que não funciona Vou te dar uma Dropa uma pilha aí, truta Tu viu que a C4 é personalizadinha, né? Aperta com Me deu mais Estão no meio do mouse Vou mudar também Vou botar do burgão ali Ah, tá personalizado assim, tá? Origem Z A concorrência Mano, só o que foi da concorrência aqui, pô Esse fuder, pô Mas a gente fez a sua, tá? A arte tá pronta já A arte tá pronta pro nosso? God, God, pô Agora minha C4 tá com a pilha Isso, ela pode jogar no chão Tem duas formas de vincular Aí eu posso só clicar aqui Que eu já vou linkar Isso Ou Aí aparece Ou eu posso Dá pra combinar também? É Dá pra arrastar ela também, isso É É só combinar, rapaziada Ó, linkei Aí dá um clique E ela é a C4-1 Tá? Então agora eu posso pegar, por exemplo Aqui essa C4 Eu matei um cara aqui, por exemplo Chega aqui Que que é? Que que é você aqui? Bota em mim, pode Bota em mim Cheirar o God Mode aqui, ó Eu, eu, eu Eu aqui, ó Você, você Beleza Ó, vamos supor que eu matei esse cara aqui, rapaziada Tipo, no meio do No meio da cidade e tal Não, vou fazer o atrap, entendeu? Aí Aí, ó Eu vou abrir o loot dele aqui E vou pro C4, tá ligado? O cara que eu acabei de matar E vou me esconder Aí O Cig, que é muito tobó Viu a cruzinha ali E falou Nossa Mataram alguém aqui Deixa eu ver se tem um lootzinho Aí ele tá ali agora Vendo o lootzinho, tá ligado? Quando a C4 não tá Numa parede Olha só o que acontece Morri É na hora, meu parceiro Aí explode na hora E por sinal, isso é maravilhoso Faça o loot aí, otário Que coisa linda É isso Mas isso não danifica os itens do corpo Danifica, mas o que eu danifiquei foi o O que eu danifiquei ali foi o Foi o corpo que já tava ali Que eu já tinha luteado, entendeu? Já peguei o que me interessava E deixei só a cruz ali Pô, o cara não sabe o que que é Até ele chegar perto Ele vai chegar lá perto Apertar a tab Eu vou acionar a C4 E ele vai explodir, entendeu? Aí ele morre Aí eu chego aqui pra lutear ele Deixa eu ver se é ele aqui, ó É ele mesmo, ó Olha lá, ó Inclusive a dog tag dele Dropou verde pra mim Eu já chego aqui Pego a dog tag dele Boto aqui, ó E dou raidar Já clico Olha lá, ó Raid iniciado no território Ah, ah Agora tem três raids rodando no server, ó Aparece pra todo mundo Aqui os territórios Tudo aqui em volta Tudo aqui perto Agora Eu vou raidar Nós vamos raidar esse território aqui Só tem a bandeira Tá só a bandeira lá Caramba, o urgenzinho vai ficar top Vai ficar muito top, meu parceiro Pô, já passou meia hora Que eu acionei meu seguro do meu carro? Já Ah, já, já, ó Ali, ó Agora passou meia hora, rapaziada Que o vagabundo tinha me matado E roubado meu carro Eu posso vir aqui, ó E retirar veículo Meu carro voltou para minhas mãos Deixa eu ver se caiu algum drop Alguma coisa aqui, assim Deixa eu tirar esse drop aqui Onde eu morri Ah, vamos supor que agora eu quero Ah, eu quero ir lá para o airfield Deixar o airfield lá Marcado Bora Vai no airfield e abre a porta do cartão lá Para o pessoal Ah, sim Vou mostrar o cartão agora para vocês, rapaziada Nesse tem um bunker, sim Não lembro Aperta a V Você dirige na terceira pessoa Tem um bunker elopatino também, tá? Para tu conhecer Tem um bunker aqui? Não, acho que não Não tem um bunker, não Não tem um bunker, não Ah, não, é só um bunker Só Não tem, não Ah, não, é só um bunker Só Ainda bem que é só o de teste, né? que já está destruindo o servidor, né? Lembrando que esse tempo de C4, horário de tempo máximo do RAID, tudo isso é por configuração, então pode ser alterado a qualquer momento, se você precisa alterar RAID, alterar PBO ou MOD, nem nada. É só vocês pedirem, se vocês verem a necessidade, no decorrer. O pior é que o carro é tão bom que ele nem desmaia, cara. Ele não desmaia, não toma dano. Caraca, velho, tem que ligar o negócio e empurrar assim, porque... Quem não está funcionando nesse aí tem que... Está aí, ó. Vai, vai, vai sim. Isso, vai assim que mora, tem que aumentar só a força. Põe só, aumenta a força. Mas vai na chavinha, pega... Compra, pô, vai lá, Borgão, mostra o seu lado. Você tem a loja nas suas mãos. Ah, sim, verdade. Essa chave de fenda o cara pode adquirir de outra forma ou não? No mapa, spawna, normal. No mapa, spawna só. Spawna no mapa, né? Mas vamos supor que você é muito rico, rapaziada. E você virou o seu carro que você já comprou, né? Na loja, loja. Que você é rico na loja. É só você vir na loja e você pode comprar a chave de fenda, já que você não quer ir lá buscar. A chave de fenda já cai no chão. Pessoal, pra isso não tem ticket. É, pra isso não tem ticket, tá? Isso aqui faz parte da gameplay, você pode lootear a chave de fenda. Ou você pode comprar na lojinha por apenas 400 BZ coins. Uma pequena contribuição, né? Ajudar a pagar as despesas do servidor e do pessoal. Carro desvirado. Ok. Mano, eu não vou conseguir chegar no Airfield porque eu não consigo dirigir devagar. Me teleporta pra lá, mano. Me teleporta pra... Não, pra outro lugar. Me teleporta pra... Eu quero abrir o portão do aeroporto de Krasnostav. Que o Airfield a gente já mostrou onde fica. Ah é, vamos mostrar aí. Eu quero mostrar o cartão de Krasnostav. Se eu não me engano, fica... Aqui. Se eu não me engano, fica aqui na minha marcação. Aqui, ó. Me teleporta lá, por favor. E dá o cartão pra mim. Puts. Agora é que abre o ticket? Não, não é pra abrir o ticket, não. Ah, pra vocês me teleportarem, eu tenho que ficar parado, né? Não, tanto faz. Só a gente vai no veículo que é... Beleza. Já tá em Krasnostav? Tô, 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 tô. Eu já quero a porta. De dormitórios aqui? Aqui, pronto. É, aqui. Fica parado com o carro aí que eu vou te puxar. Pera. Aí, tô. Pera aí. Deixa eu achar você aqui. Por cão. Todos os itens podem ser encontrados? Todos os itens podem ser encontrados. Acho que a única coisa que é exclusiva da loja é o kit de reparo de carro, não é? É aí, já sei. É isso. O kit de reparo é o veículo, né? É aí, os veículos. Tá parado? Aí, rapaziada. Aqui, ó. O cartão T2. Tier 2. Que é o cartão azul. Aí, você vai poder lutear e achar esse cartão. Quando você achar esse cartão, você vai poder ver aqui em Krasno. E tem essa portinha aqui, ó. Pra você abrir. Pra encher. Aí, você pega o cartão na mão. Vem aqui. F. Começa a tocar o alarme da... Esse alarme, a gente não copiou de nenhum jogo. Que você já viu aqui eu jogando na... Aqui na minha live, diga-se passagem. E... E marca no mapa, ó. Pra todo mundo ver, ó. Ó, fica aqui, ó. Secure door opening. Vai ficar... Enquanto ela não abrir, ela fica aí marcada no mapa. É. E não tem caixa dentro. Pode ver que não tem caixa dentro, né? Fica 10... Fica 10 minutos... 10 minutos marcado no mapa e esperando abrir a porta. É o tempo de alguém chegar aqui e tentar roubar seu loot e brigar com você, tá ligado? Aí, nisso, ó. Você pode ficar aqui escondido já, ó. Pô, a gente aproveita e vê como é que tá o loot aqui em Krasno. O pessoal perguntou, o cartão gasta? É óbvio se você usou o cartão pra abrir a porta. Ah, não. Não, você vai lutar o cartão uma vez, vai ficar pra sempre aqui pegando o melhor loot do jogo o tempo todo. Tá sempre, seu animal. Caralho, só tem pá nessa porra. Que base militar fedorenta. E assim, o loot que spawna tem 100 eventos é um loot... É o loot vanilla. É. Loot vanilão. Loot vanilão. Com algumas coisinhas diferentes. O diferente é nos eventos em si. É fazendo... Por isso que o evento é interessante, né? É. E no solo é interessante que todo mundo vai ter chance, né? Nos nossos servidores tem muitos clãs grandes, né? Então, às vezes, é difícil pra um cara solo conseguir fazer o evento, enfim, né? Num servidor só com duo, duo solo, se torna meio que igualado, né? Igualado a parada. Tipo, ah, no servidor normal do Origem Z, pode entrar até 15 pessoas dentro de um clã, mano. Então, imagina você raidar ou ser raidado por um clã de 15 pessoas. Você que é o calango solitário aí, né? Aqui no nosso server vai ser só times de dois. No máximo dois. Então vai ser uma gameplay mais justa. Existem regras pra isso, né? Existem regras pra isso, né? É isso. Não tentem bancar os espertinhos. O que são esse evento? É o King of Hill. É o Drop. É a L-Crest. É... Área Tóxica. Né? Cartão. Cartão. Esse é o cartão. O raid e a base abandonada. A raid. Base abandonada. Base abandonada é o seguinte. Vamos suor. Você tem que ficar mantendo a bandeira da sua base levantada. Ela leva cinco dias pra chegar embaixo. Quando ela fica embaixo, se o player não levanta ela, seis horas depois abre raid automático no território dele. Se depois que o raid fechar, a partir do momento que ela chegou no chão, tá vendo? Chegou embaixo, seis horas depois abre raid e se continuar, 24 horas depois deletro. Pode atirar em mim, fila da puta. 24 horas depois apaga o território todo. Se ele levantar, volta tudo normal. Se ele não levantar a bandeira em até 24 horas, apaga o território todo. Esse é pra manter o servidor limpo. É um sistema que a gente criou aqui. Manter o servidor... Só que vem, joga, cria a base. Depois vai jogar em outro lugar, sai, abandona lá. Então tem que manter a bandeira no alto. Não pode esquecer disso. Ó, esse verbo aqui, por exemplo. Como é que fala... Como é que fala no... No VoIP mesmo? Capflop. Oh, imbecil. Vou te banir, seu merda. Sou o dono do server. Você me respeita. Olha o carteiraço. Deixa eu ver essas armas aí que você lutou. Vai passar blazing aí pra mim, rapidão. Só pra contestar um negócio ali. É ruim. Não é ruim o quê? Pô, é teste do server, pô. Você já tá zelotinho desse jeito, cara. Porra, Burgão. Morri pro cara duas vezes aqui pra conseguir, pô. Tu é dono do... Pô, 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 pô. Caveira, pô. Vai, zelotinho. Some daqui. Os caras já tá levando o server na sério. Nem abriu. Espiota da porra. Então, olha só. Enquanto, por exemplo... Enquanto não abriu o raid ainda, no período dessas seis horas que a bandeira tá embaixo, todos os membros do território, ou seja, você e seu duo, vão ficar recebendo mensagem. Ó, tem que levantar sua bandeira que ela vai entrar em raid na hora tal do dia tal. Tem que levantar sua bandeira que ela vai entrar em raid na hora tal do dia tal. A partir do momento que ela entra em raid, depois que acaba o raid, fechou o raid, fechou o raid, ela vai passar da mensagem dizendo, ó, vai ser apagado na hora tal do dia tal. Entendeu? Ele avisa tudo certo. Pra não ter aquele negócio, ah, pô, mas eu não sabia que ia apagar. Não, todo mundo é avisado. Fica sendo... A mensagem fica sendo enviada a cada dez minutos pro player, pros dois membros do território. Entendeu? God. Às vezes acontece, o player abre tigres e fala, ah, minha base sumiu, bugou, não sei o quê. Se acontecer qualquer bug referente a território, é pra todo mundo, né? Pra um player único. Então, é porque, né, ele perdeu a base mesmo, né? Entendi. Então, é difícil ter um bug individual no sistema, né? Aí acaba saindo pra todo mundo, né? Faz um teste de velocidade de um carro aí, Vorgão. Tá na pista aí, ó. Bota ele na reta aí. Ah, verdade. Agora dá pra dirigir o carro, finalmente. Vamos ver até quando esse cara... Vamos ver a velocidade final. Vamos ver se... Caralho, tem que ir dar marcha. Sexta marcha! Meu Deus! Dos dito e dez! Dito a porra! Agora morre. Nossa senhora! Nossa senhora! Vai cair em pé, vai cair em pé. Não. Esse foi o recordista em capotagem. A portinha, abrindo. A portinha, abrindo. Se ele bate naquela cinta ali, naquela velocidade... Um pezinho, um pezinho, um pezinho. Um pezinho, um pezinho. Ah, peraí que eu tenho uma chave de fenda aqui pra gente resolver já esse problema. Tá tudo bem, meu querido. Fique tranquilo. Companheira do bug, vamos ver se a chave de fenda... Quero aumentar o preço dessa chave aí, que vai usar muito. Até porque isso aí é uma chave de boca, mas tudo bem. É verdade. Oh, outro passando aqui do meu lado, aqui! Quero... Quero apostar com... Chave inglesa, é isso? Meu Deus! Ah, esqueci! Tinha o portão! Eu passei voando pelo portão, não tinha visto ele. Opa! Ponto morto. O bonequinho metendo a mão no câmbio, olha lá, ó. Uma mão no volante, eu tô no carinho. Vou tentar me afastar o máximo possível. 210 foi o recorde. Vamos ver agora. O pessoal perguntou, não tem como diminuir a distância de 300 metros de uma base para a outra? Gente, se eu não me engano, a gente alterou lá no Discord e vai ser 200 metros. 200 com 20 de raio, se eu não me engano. Nossa, esse carro anda muito, mano. Cara! Cai em pé! Cai em pé! Filho da puta! Eles fazem isso de propósito para vender mais chave de fenda, não é possível. Já tô com a chave de fenda na mão. Não, dá para colocar a rádio no carro? Mano, tem um bagulho nos PC hoje em dia que chama Spotify, mano. Você pode usar, por exemplo. Você dá play, pause no seu teclado mesmo. Uma tecnologia nova aí que inventaram. Tava tentando ir para a coisa, mano. Caralho, vai dar para fazer altas novelas, mano, nesse server. Tô até vendo. O carro já não deu os 10 minutos da porta ali. É verdade, a porta. Acabou de abrir a porta, vai lá, vai lá. Abriu a porta? Vamos lá, vamos lá. Acabou de abrir. Acabou de entrar. Já teve gente que falou que já comprou as moedas aí e não caiu no jogo. Não, não tem que comprar. Tá fechado no site. Tá fechado, a gente até avisou. O site tá aberto. O site tá aberto. Não, mas não dá para comprar. Quando ele vai efetuar a compra, não completa. Desativado a compra. Rapaziada, é só amanhã, 2 horas da... É. 11 horas da manhã que vai liberar. E amanhã vai ter promoção, né? É, vai liberar para vocês comprarem as paradinhas no server, mano. Relaxou. É... Ué, onde que é a porta mesmo? É, atrás de você. Ali, ali, ó. Naquelas... Isso. Não, é direita. Aqui, aqui, aqui. Jô, ali. Jô, no... Cimento. Ah, a porta abriu. Vamos ver. Aí, essa caixa só nasce na hora que a porta abre. Ó, mas tem o loot aqui dentro que é o padrão desse negocinho. É, esse aí. Não tá abrindo por quê? Só da tab. Ah, é só... Verdade. Uh, papai. Essa aqui é o tier 2. Nossa, quanta seringa. Granadinha. Uma SVD com dois carregadores ainda, de 10, já com bala. Ó, 5,56. Caixinha de 5,56. Ah, seringuinha. Seringuinha de curar vida ali, ó. Ela cura vida over time, aquela amarelinha. 7,62. Apropital. Já vou botar minha apropital aqui no 5. E que seringa que é essa aqui? Antídoto. Isso aqui é pra quando... Você entra no gás, né? Isso. Quem tá buscado. Só ela que cura. E... Alguém injetor de morfina. Ah, morfina pra quando... Você for atravessar um aberto, por exemplo. Ou no meio da trocação. Pra quebrar a perna, né? Se alguém quebrar a sua perna, se tiver com muita dor, você quer correr um espaço. Esse tira, mas focado em itens médicos, sabe? Até porque é aqui em Krasnostav também, né? É. Do lado do agulho médico. Tá certo. Cadê aquele vagabundo que apareceu aqui? Aquela hora. Vem aqui, vem aqui com essa Blaze Fedorenta. Vem pro X1 aqui, seu bosta. Palhaço. Como é que vai pra ligar a mira mesmo? Esqueci. Bota a bateria na mira. Não é verdade, precisa ter bateria. Não tem. Pode fazer um mod pra isso também. Ela já vai ficar ligada direto. Aí fica muito Nutella. Não, não. Deixa, deixa. Tem que lutear. Tem que lutear atrás da bateria. E essa rede de camuflagem aqui serve pra pôr na base, né? Sim. Quer ver? Ou segue, abre pra ele a porta tier 3 lá, deixar rolando, pra ver o que vai vir, só pra nós ter uma noção. A porta tier 3 a gente abriu. Queria abrir a porta tier 1, pra ver o quão lixo que é, se o lute é muito lixo. Essa é T2. Ah, já abriu a T3? Ah, a gente abriu lá no nosso. A gente abriu já. A gente abriu já, já viu como é que é. Aí tem a tier 1. Mas você tá curtindo o Burgão, tá legal? Como tu imaginava, né? Tá, tá muito bacana, tá muito bacana. É? Essa é show de bola. Quero ver segunda-feira com a churrada brigando aqui, Luciano. Na hora que eu vi que os caras me amarraram aqui, mano. Não pode ficar parado com a DM. Cara, é tão bom que o ADM amarrou o próprio ADM, velho. Ah, não. Eles que me amarraram. Foi você, né, Chacal? Eu não. Acabei de sair do jogo. Tô quase comprando DayZ pra jogar, pra comprar, meu parceiro. Inclusive, o DayZ vai ter atualização agora, na segunda. Por isso que o wipe é na segunda, porque vai ter atualização na segunda. E nem compra a DLC Livonia, não, que ela vai ficar de graça também agora, não. É, vai ficar de graça segunda-feira. Então, segunda-feira, a galera toda tá... Dá pra explodir o tanque de gasolina? Tinha um tanque, ó. Tinha um tanque de gasolina aqui. Dá pra explodir aqueles bujãozinhos azuis... Ah, ele tá destruído, ele só não explode. Agora ninguém mais pode usar. Pode. Paguei 120 no DayZ, depois de dois dias entrou em promoção. É, é foda. Mas acontece sempre. É difícil, mas acontece sempre. É só pedir reembolso e comprar de volta. O cara que comprou o DayZ, ele já jogou 10 horas seguidas, né? É, e já comprou mais de 10 dias também. Ele já passou mais de 5 dias, não dá pra... A DLC vai vir de graça, dia 25. Será que eles botam a promoção ou não? Quando tem atualização, assim? Será que eles botam alguma... Alguma promoçãozinha? Ele tem promoção já. Ah, tá em promoção agora, de novo? É. Eles devem colocar a DLC na promoção. Não, a DLC é de graça, pô. É, não vai vender a outra ainda, eu sei. A outra só vai... É final do ano mesmo. É, vai entrar uma nova no fim do ano. Posso abrir o T1 aqui ou tu quer abrir, Burgal? Não, teleporta aí. Deixa eu abrir, deixa eu abrir. Teleporta aí, eu quero ver onde... É, também. Já fica... Pra já ficar esperto, ó. Luba do FIAS. Vai ter código, hein? Deixa eu abrir o cartão. Tô tentando pegar na minha mão aqui. Eu tô bugado. Porque você tá longe dele. Não, tô bugado mesmo, não consigo fazer nada. Ah, bugou. Bugou, bugou, bugou. Buguei. Eu dropei outra aqui, ó. Aperta a... Ó. Dropei outra. Aí, agora foi. Deixa eu ver. Onde que é isso aqui. Onde que nós estamos? Onde você me trouxe? Direita do mapa. Direita do mapa. Na praia ali, ó. Ali na direita. Ah, é o Solshini. Ah. Sou o Solshini, sou o Solshini, sou o Solshini, sou o Solshini aqui nesse galpão fedido. Eu vou colocar o mapa no Discord. Já tem, já tem, já tem, já. Já. É, mas tá na sala do Aldous Mod, precisa liberar na geral, ó. Bota uma abinha, uma abinha a mapa mesmo. GG. Isso, isso não tem, isso não teria como aparecer no mapa, seguir. Dentro do jogo. Colocar os fixos. Tem, pode fazer um mapa e colocar um botão pra abrir ele dentro. Pô, até por cima, até no próprio mapa aí. Foi o caso. Não, é pra deixar marcado, se quiser. Ó. Deixa eu já lutar essa, essa militarizinha aqui. Vou pôr uma bota impecável. Chapeuzinho, pá. Eu expliquei, dá pra fazer o que quiser. Tudo é possível, mas em tudo é viável. Coisa que não vale a pena botar pra fazer desempenho, pra fazer, mas fazer, dá pra fazer o que quiser. Que coisa, qualquer mod. Isso que é bom do jogo, né, mano? Sim. Dá pra inventar muita coisa. Opa, o que é isso aqui? Unidade de detonação remota? Não, essa é pra, essa é pra outro detonar, é pra detonar aquela outra do jogo mesmo. Um conjunto que consiste em um detonador, um receptor, Projetado pra armar explosivos e acionar sua detonação à distância seguro. Esse aí é pra, pra ter uma maletinha laranja, que você consegue craftar uma C4. Você pega umas, umas bastãozinhos de C4 e consegue craftar um explosivo, entendeu? Entendi, entendi. Isso tem no Vanilla? É do Vanilla. É do... Ah, tem um, tem um esquema também que quando aperta o U, dá pra ver os itens que combinam. Isso é legal também, explicar pra galera, não sei se tem muita, se você tá com muita arma. É o U, não é C, não. Qual que é o B? O B. Bota a arma na mão. O B. Não, deixa o inventário aberto, para o mouse em cima da arma que tá na sua mão e aperta B. B. Abre. O que é isso? Por exemplo, joga um acessório desse da arma no chão. Qual que é o acessório que couber nessa arma, ele colore, pra não atrapalhar, entendeu? Hum, mas joguei... Ah, daí agora eu posso lutear God, God. Não, ele é pra te facilitar, é tipo aquele do Tarkov que te facilita pra identificar o que é acessório dessa arma e o que não é. Entendi, tá God, God. E tu pode deixar ligado direto, tem play que usa ele ligado direto. Hum, é só abrir o inventário e clicar na arma e apertar B. É, não precisa estar na mão, se ela estiver no inventário ali nas costas, se você parar o mouse em cima dela e apertar B, você liga e desliga naquele item. Ah, a SVD aqui também deu, ó. GG. Isso. Entendeu? Aí ele mostra o que é compatível com ela. Aí, sei lá, tipo, de repente estou andando, eu já apertei B na minha SVD, porque eu sou burro e não sei o que entra nela. Ah, um carregador, será que entra na minha SVD? Aperta o Tab, tá verdinho. Ah, então entra. Aí arrasta pra cá. Isso, esse é o objetivo pra ajudar o pessoal que é novo. Até porque as armas são modulares aí, elas têm acessório, né? Server antimula. É isso aí. E todas essas armas e tudo faz parte do teu servidor mesmo, como a gente falou, os mods são nossos, tudo, então... Ah, eu quero aumentar a balística, o dano de tal bala, a gente consegue, tal munição. Tudo pode ser calibrado. Vamos fazer um evento pra aumentar o... o... o dano da besta. Tá. Vou aumentar, hein? Tá só aumentar. Vai ver a galera de besta jogando. Aumenta o dano da besta em 300%, pra dar one hit no peito. O... 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 o menino dos eventos aí, ele vai fazer evento aí também de PVP, vai ter um... mais arena. 2x2. Agora, gente. Aí você já vê um duo pra jogar com você. Deixei umas bases, umas armas no bairro da base, valeu pela dona isso aí, mano. Aí, ó, mais um falando que o server tá top. Ah! Ai! Segunda-feira, às 19 horas, rapaziada. Já vou instalar meu recheide. Brinks. Brinks. Kit de conserto de pneu de carro. Isso é coisa de pobre. Eu tenho um kit de conserto de carro completo. Onde é que eu tô aqui? Ah, tem essa mina aqui em Soul Chain, eu não sabia. Aqui loot não vai ter, né? Aí vamos... vamos supor se tiver alguma ideia, Burgão, alguma coisa. Ah, gostaria de implementar tal coisa. A gente pode conversar, entendeu? Como o Sig falou, né? É... é um balanceamento entre... Ah, o mod é bom e quanto que ele pede pro servidor de desempenho, né? Ah, eu não vi até agora o King of Hill. Cadê o King of Hill? Como que tá configurado? É, que tá configurado com a quantidade mínima de player. É, e eu acho que é um por restart ou dois só por restart. Porque ele é muito forte. E tem uma quantidade mínima de player online, né? Não, mas já tem, já passou da quantidade mínima. Ah, então é um por restart. A gente bota bem... É um por restart? É, porque no meu server tava muito loot, era muito loot, né? É, senão fica muito fácil. Tava bem baseado. Dá endgame muito rápido, né? A intenção, na verdade, é os plays ter uma progressão, né? Sim. Não no primeiro dia. Tem que ter a cachorrada, né, mano? Ah. Tem que ter a cachorrada pra jogar. É, que tem bastante, tem o airdrop também. Dá pra soltar o airdrop pra tu ver também como é que é. Acho que tu já tinha, né? O airdrop no teu... Não, o airdrop já caiu aqui também. O airdrop já caiu. Já foi lá, o Malcolm matou lá. No airdrop tem chance de vir o drop de player também. Ah, alguém abriu a porta do airfield lá. Ele abriu. É. Foi o QA que abriu. Tu queres dar uma olhadinha lá. Ah, tá, vai abrir essa outra ainda, né? Vai até pra tu pegar umas armas novas na mão. Pra tu ver como é que é as armas mais fortezinhas, tudo. Pra ter uma noção. Ó, veio a airdrop, ó. Lopatino. Opa, o marcado de suprimentos tá indo em direção Lopatino. Ah, God. Deixa eu ver se já apareceu no mapa. Aqui em Lopatino, ainda não. Ainda não. Mas, ó, marcadores do server eu botei. Tá tudo liberado aqui. Então vai aparecer quando cair. É isso. Os airdrops, eles são variados. Ele pode vir um airdrop militar Ou ele pode vir um airdrop mais voltado pra construção. Um airdrop mais... Apesar de que a gente balanceia isso, né? Mesmo sendo de construção, também tem chances de armar, mas eles são variados. Geralmente, com o costume, você vai vendo pela porra da caixa. Você já sabe se ele é militar ou não. Não vou contar, não. Mas tem em cada caixa, tem uma cor. Quando é militar, é uma cor. Senão o cara já olha aí caindo de longe, já não vai querer ir lá buscar. Ah, tá certo, tá certo. Tem que promover a briga. Lá descobrir. Ó, até agora não abriu ainda, rapaziada. Daqui a pouco ela já vai abrir. É 15 minutos, se eu não me engano. 10 minutos. Vocês configuraram pra 10? É, a Dreyfield abriu agora. Se quiser ver ela lá primeiro. Ah, então já me teleporta aí. Vamos dar uma olhada nesse loot. É, essa Dreyfield é pra ser a mais disputada, né? Até porque ela fica num local fechado, que em abril, né? Vai estar meio que o local fechado. Ah, eu lembro que eu assisti um vídeo do FA e ele veio abrir esse cartão. Ele passou o cartão e ele ficou naquela... O quê? Roubaram a caixa já. Caraca, sério? Já lutearam, né? Já lutearam? Roubaram tudo. Nossa senhora. Mano, é essa cachorrada, velho. Caracudos. Tem player aí mesmo, tem player. Estou vendo roubar tudo, Diba. Porra, no teste, velho. O vagabundo está roubando loot no teste, velho. Cara, mas tem muita gente lá. Você não tem ideia. Tem muita gente lá. Caraca. Não, na verdade, o ladrão já está correndo lá. Vê a poeirinha saindo no calcaiá dele. Está maluco. Sim, o seu duo fica marcado para você. É, e consegue configurar o tamanho da marcação e tudo isso nas configurações do expansion, tá? É um... Conta se ativaram o... O quê? O Advanced Rotation no modo BPP. Advanced Rotation no modo BPP. Está ativado. Está ativado. Ó, enquanto não sair a marcação do mapa, é sinal que a porta ainda não abriu, tá ligado? Fica... Tipo, fica marcado para todo mundo. Olha, aparece até no menu aqui do lado, ó. Os marcadores servos. Quando o cara aperta M, ele sabe, ó. Tem alguém abrindo a porta. Tipo, tem algum gordo. Algum gordo está tentando abrir a porta ali dele. Já vi no mapa onde que está, pá. Aí vem todo mundo aqui tentando pegar, roubar meu loot. Mas estou aqui defendendo, esperando a porta abrir. Ó, a caixa de suprimentos está próxima à Lopatina, ó. Apareceu mais uma mensagem, significa que ela caiu. Ela já caiu. Abriu a porta aqui. Abriu? Abriu a porta. Aí, deixa eu ver. É, ó. Saiu do mapa, tá vendo, rapaziada? Não está mais marcado no mapa, não está mais aqui, ó. Significa que a porta abriu. Vamos lá ver o que eu ganharia de loot. Deixa eu ver se não tem ninguém acompanhando o meu loot. Minha porta. Já estou fazendo um RP aqui. É, e o legal é que para o pessoal da live, como tem esses pontos de interesse, sabe que sempre vai encontrar alguém, né? Caralho, essa mozinha aqui. Bonitona, desse jeito. Uma K74, dois machados, um colete de placa fedorento, um colete de imprensa, lixo. Munição, munição de mozinha, God. Depois vê qual arma que você gosta mais aí, que a gente faz uma skin do Burgão nela. É, dá para fazer. A arma que eu mais gosto? É, escolhe uma, que a gente faz uma skin do Burgão nela. Como consegue o cartão? AirDrop, evento, L-Cash e pelo mapa também nas bases militares, dependendo do tier. Da base vai ser o tier, mas do cartão que você vai achar. É isso. Eu amo as VAL, mesmo sendo VARZA, não. As VAL é muito foda, mano. É porque o pessoal não joga muito de as VAL no DZ, porque ela é muito forte com a munição penetrante. Com a munição normal, ela não é boa, entendeu? E é difícil achar a munição penetrante. Mas ela com a munição penetrante, ele é... E dois tirinhos ou três no plate, já é ela. O mato, cara. Por mais que ele esteja de plate. Por mais que ele esteja de plate. Ó, eu vi uma mensagem na live do Burgão ali. Querem o MacBurgãozinho ali, ó. Fazer uns hamburguinho, ó, SIG. Só ir comendo pra encher a vida. Mas vai ser item inicial, já vai nascer. Já nasce com hambúrguer, dá pra fazer? É verdade, hein, nascer já com hambúrguer. Dá, dá pra fazer. Pô, a gente faz no 3D e faz a aplicação dentro do game. Vou fazer. Vou pro lado daqui, eu morro. Não. Vou desenvolver arte, vou pegar o 3D e vou fazer. Não vai morrer, né? Sabe se vai morrer, né? Não, acho que ele sabia. Lembrou só a perninha. Só pra ver, pô, só pra ver. Pô, é isso. Só pra ver, né? Não vejo a hora de chegar a segunda para começar. Show, cara. O pessoal que te vai jogar. O pessoal jogando, né? Reporta lá alguma coisa, dá ideia, vai falando as coisas lá. Vai ficar aberto aí pra rapaziada jogar? Vai, vai. Vamos deixar, vamos deixar aberto. É bom, até pra teste mesmo. Entendeu? Só se divertindo. Já deixa aberto aí, cachorrada, pra vocês irem... E se matando aí, testando o server, escolhendo o lugar que você vai colocar a sua base. E amanhã, o pessoal saber, 11 horas da manhã, site liberado pra comprar os VIP já, tá? E 19 horas, o servidor lance. É, na segunda. 19 horas da segunda. Segunda, 19 horas. Depois da atualização do DayZ, galera. E lembrando, que vai estar na promoção até as 19 horas de segunda. Até as 19 horas de segunda, vai estar em promoção o VIP Level 2. que é o de 40 e poucos reais. Vai estar 30 reais só. Mas só até a segunda, as 19. A partir do momento que o server abrir, aí ele volta a ser com 45, tá? E é verdade mesmo, tá? E é verdade mesmo. Não é papo, não é papo, não. A gente vai... É assim, quem estiver assistindo, a gente vai avisar tudo pelo Discord. Nosso canal de comunicação direto, com coisas assim de promoção, com amanhã, às 11 horas, a gente vai avisar que tá liberado o site. É tudo pelo Discord. Uhum. Alguma dúvida, Bando de Cachorro? Pobre. Tá, mas os admin vão parar de dar loot pro fumante aí. Vai se fuder, ô, seu merda. Nunca recebi loot de admin nenhum, seu bosta. Consegui tudo na raça. Pô, eu quero decidir onde vai ser minha base, mano. Ah, rapaziada. É automático. Aqui... Ó, o bagulho é tão profício é que mesmo que você tente colocar a base num lugar que seja a menos de 500 metros numa base militar, alguma coisa assim, tá ligado? Você não consegue. É automático, não deixa. Já aparece uma mensagem. Então, já fica esperto aí pra vocês... Pra ver onde vocês vão colocar a base de vocês. Pô, tem que... Tô pensando aqui onde é que eu vou fazer. Tem que ter um lugarzinho pra minha garagem, pro meu carrinho. É, e outra coisa, só pra avisar o pessoal, o VIP é automático, tá, gente? Vocês vão comprar no site, já vai estar na lista, quando estrear o servidor, já vão entrar com o VIP, tá? Isso é automático. É, tudo automático. E quando você estiver na fila do server, quiser comprar também, é só você comprar o VIP e sair da fila, você tem que fechar o jogo, né, entrar de novo, que daí você já... já fica com a prioridade na fila. Tem a capinha da fila de espera que tu não mostrou pro pessoal, que vai entrar... Já vamos subir. Deixa eu mostrar aqui, pra tu mostrar pro pessoal a fila de espera. Mostra aí, mostra aí. Que legal. Quantos VIPs tem qual a diferença? Só tem dois tipos de VIP, mano. O VIP é o de... O VIP 1, level 1, é o de 34, que você só tem prioridade na fila. E o VIP 2, você ganha prioridade na fila e mais um slot, mais um... uma caixa por... pra você colocar na sua base. Uma caixa a mais, que aumenta o limite, né? Você pode ter 10, 11, né? Pode ter 11... 11 caixas na sua base. 11 stashes na sua base, só. Aí o VIP 2 pode ter mais uma. Aí vai ser 12. Container seguro seria top? Pô, mas daí... Não, não. O certo é assim. São 11, né? Porque é o... 10 pelo server, um pra cada player que faz parte do território. Então, se tiver dois membros do território, ficam 12. E se os dois forem VIP, vão pra 14. Entendeu? Ótimo. Mandei no PV aí, no Discord. Ah, se os dois forem VIP, vai pra 14 caixas. Isso. Isso. É uma caixa a mais por cada VIP. Aí. Quando você estiver na fila, quando você estiver na fila, aí, ó. Vai estar isso aqui. Ele... Tira o zoom, cara. Tá cortando. Ele tá rindo, ele mesmo. Ah, mano. Muito bom, mano. A cara ficou igualzinho da foto. Não tem o que falar. Tá muito igual, cara. Muito bom, cara. Muito bom. Cadê? Deixa eu mostrar o site aqui, pra rapaziada. Ô, segui. Isso aí tem que subir, tá? Eu tinha mandado já por espada. Não sei por que que... Amanhã vai modificar algumas coisinhas no site. Aham. É a fila de esfera, na verdade, tá? Isso aí. Aí já trocou até. Aí, rapaziada. Isso aqui vai ser outra imagenzinha também. Aí tu consegue logar com a Steam, né? Pra pessoa entender, né? Você loga com a Steam. Você loga aqui com a sua Steam. Faz o login com a sua Steam. Comprar o VIP. Preços normais. O VIP level 1, fura a fila. E o VIP level 2. Que esquipinha minha dupla, tá maluco? Aí, ó. VIP fura a fila. E o VIP level 2. Que ganha uma quantidade... É, dois armários. Mais dois armários. Que é R$44,90. Esse VIP level 2 é o que vai estar até as 19 horas de segunda-feira. Em promoção por R$30,00. Mas apenas... Apenas uma pequena contribuiçãozinha de R$30,00. É esse VIP level 2. A partir das 19 horas, ele volta a ser R$44,90. VIP é um dia, animal? Não. É um mês, porra. É um mês. 30 dias. A média é que a galera joga mesmo. Mostra as bezecões. Cadê as bezecões? As bezecões pra galera aí que quer ter a paia e quer... E quer fazer aquela contribuiçãozinha a mais. Você pode vir aqui e comprar moedas. Comprar... Olha só. Aqui é uma moedinha que tem uma pilha que já tem um baúzinho. Caralho, mano. Olha esses capitalistas, rapaziada. Os caras sabem fazer um bagulho bom, hein? Aí tem um baúzinho e aqui tem o barril do Deizy com as bezecões aí, ó. R$349,00 com R$12.850,00. Dá pra comprar dois carros e uma base inteira. E tem o bônus, ó. Ganha um bônus bom, ó. O bônus é interessante. Ah, quanto mais gasta... É, capitalismo puro. Que delícia. Quanto mais... Quanto maior o pacotinho, mais bônus você ganha. God, God. É, você ganha o valor que tá ali embaixo mais o bônus. É, você ganha... Aqui, por exemplo, você ganha os R$4.575,00 e mais os R$500,00. Aí vai ficar R$5.000,00. É, com R$5.000,00 já dá pra comprar um carro... Aquele carrão mais da hora e com seguro ainda. É. Isso mesmo. God. Aquele carro que eu tava dirigindo que era R$6.000,00 então R$6.000,00 eu quero ter que comprar esse aqui. É, aquele carro é pra ostentar mesmo, rapaziada. É só pra quem tem, tá? Você, cachorro pobre, o máximo que você vai conseguir é roubar de alguém e dirigir meia hora. Aceite. Vai pegar o seu adazinho lá no respal, vai? Vai pegar o adazinho, o seu ase lá. A menos que os usos do seguro do cara também tenham acabado, né? Aí o cara vai conseguir ficar mais tempo até o cara comprar mais coin e renovar o seguro. Sim. o gatilazinho vai fazer a festa. Vai, vai, vai fazer a festa. O cara botou assim, ó. Faltou um cronômetro com com o link pra lista de espera. E a quantidade. Mas é isso que vai ter amanhã às 11 horas. Vai ser aberto o cronômetro e o professor tá comprando até o horário das 19 horas de segunda-feira. Como consegue o shelter? Aquele shelter tem é consegue só pela loja ou não? Aquele shelterzinho vagabundo? Não, ele spawna também mas é é mais raro. Mas tem sim. Mas ele spawna. É bem equilibrado essa parte da loja, entendeu? Não tem nada aqui, ó. Nossa, não consigo ter isso aqui. Tudo que tem na loja tem no no jogo pra vocês encontrarem. É, é aquilo que eu falei, mano. É, sou igual o Manuzica eu sou horroroso não consigo fazer minha base sem morrer mas tem aqui uma paia sobrando. compra o material e constrói. É isso. O negócio que é legal no servidor é ser só Lidu isso aí aqui no Brasil realmente tava faltando. E o bom é, porra, daqui pra frente o Burgão quer abrir outro servidor com outro estilo as BZ vão valer pra todos os servidores. Assim, a gente tem cinco servidores agora quem compra as nossas moedas usa em todos os servidores é a mesma coisa. Interligado, entendeu? Poderia ter Kombi Mano, é que tá a Kombi é muito da hora pra você gastar uma onda mas ninguém vai querer sair da base com uma Kombi, porra. Imagina, porra você tá ali com o seu loot que você demorou dois dias lootando tá ligado? Você ficou dois dias jogando jogo pra arrumar colete sniper um AR você sai full loot você sai da sua base pra ir pra uma raid aí tu vai sair de Kombi, mano. Qualquer imbecil com uma pistola que estiver no meio da rua te mata, porra. Ninguém vai querer sair de Kombi, caralho. Mas tem mod de Kombi lá na offshore. É, a gente tem uma Kombizinha pra colocar a gente dá pra colocar uma Kombizinha azul. Só se for de graça então bota bota de graça. A gente pode botar isso, isso pra exponar desculpa exponar pelo mapa. Pode ser, pode ser. TH tinha um busão era engraçado assim, já tinha um busão mesmo. Ó, vocês que estão na dúvida teve cara perguntando aí sobre os tiers. Rapaziada, aqui no Discord eu vou mostrar aqui pra vocês aqui, véi. Exclamação Discord no chat aí você já entra no Discord tá? Vou falar mais uma vez do Discord. Primeira e última. Ô, essa é a última mesmo. Não aguento mais. aqui no Discord você vai entrar no Discord você só vai conseguir ver aqui, ó cargo Daisy só vai conseguir ver essa sala. Aí você vem aqui cargo Daisy clica pra pegar o seu cargo. Quando você pegar o seu cargo vai liberar todas as outras salas pra vocês. Você que é newbie no Daisy não sabe os craft não sabe as paradas como é que funciona vem aqui, ó tutoriais. Aqui na área tutorial tem tudo pra você ver de craft ó como fazer aquela caixa como craftar MMG Supply Crate que a gente tava vendo tem até vídeo no YouTube explicando, ó como remover o quadlock a construção com o BBP tem um vídeo aqui explicando a construção com o BBP e aqui, ó o concreto do tir como fazer o concreto aqui, ó pra fazer o concreto pra aumentar o tir do portão da sua base você precisa achar a betoneira e uma bateria de tanque aí com o fio você tem que conectar a bateria de tanque na betoneira aí você tem que achar esse cimento aqui e botar na betoneira aí você consegue fazer o cimentinho fazer o tijolo, né? é, fazer o tijolo pra você fazer os portão tir 3 é importante você aumentar tentar lutear pra fazer o seu portão tir 3 porque se você conseguir fazer o seu portão tir 3 precisa de 3 c4 pra explodir seu portão então se você morrer e cair sua dog tag aí você tem os caras tem que arrumar 3 c4 pra explodir seu portão e são 3 portões pra fazer isso aqui demora, filho e não tem na lojinha pra você comprar vai ter que lutear mesmo vai ter que lutear vai ter que achar a betoneira a bateria de tanque e a betoneira a betoneira é um uso comunitário podemos dizer assim tem que levar a tua a tua bateria o metal wire encaixar lá na hora e ficar fabricando e pode ser morto, né? o que? não dá pra levar a betoneira pra base, não? não não tá brincando? tem que ir lá nos lugares que tem ela no mapa específico e fazer lá aí é foda vai com duo, cara por isso que é tão simples assim o FA vai ter que me ajudar é, ele vai te ajudar o FA te ajudou eu te ajudo, sim será que ele vai estar disponível pra jogar à noite? porque eu tô ligado que ele geralmente joga de tarde, né? não amanhã amanhã já combinei com ele então beleza já pode entrar no servidor agora? pode entrar mas só tá aberto pra teste, mano vai 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 na segunda tudo que você fizer lá não vai contar tudo que você fizer ali não vai assim, você pode jogar até até segunda-feira seu duo FA vamos ver vamos ver eu quero que eu quero chamar ele pra jogar quero que ele seja meu duo se ele tiver disponível vai ser ele e depois eu quero que tu entre no nosso lá no FullMod pra tu ver como é que é um FullMod bem configuradinho helicóptero e paraquedas e não sei o que pra depois tu ver como é que funciona um servidor FullMod de treta vamos ver vamos ver FA Games ele mesmo ofereci 3 pão de queijo pra ele ele já aceitou falaram 3 pão de queijo é um pingado ele veio 3 pão de queijo Burgão e FA Games na segunda rapaziada já pensou? você algum dia imaginou ver essa dupla em action ao vivo você não vai jogar com o Cabrito Cabrito vai jogar não rapaziada o cabrito o negócio dele é cassino não adianta ele falou que ia jogar também né não vai aparecer não chamou o Skip agora de novo falar com ele agora foi no teu agora tem que pelo amor de Deus ninguém avisa o Skip que server existe pelo amor de Deus vou mandar o zap pra ele aqui agora vou mandar agora peraí ninguém avisa o Skip desse server rapaziada o Du ele e o John mandando o grupo pra ele é isso vai jogar aquele jogo lixo agora? não eu vou descansar abri a live muito cedo hoje pra jogar o jogo lixo que joguinho é legal também mas é essa é essa cara qualquer coisa dá um toquezinho lá no grupo pra o pessoal ter alguma coisinha ou outra estamos à disposição fechou? beleza fechou amanhã amanhã a gente avisa o pessoal no Discord ali às 11 horas que tá aberto a promoção qualquer coisa só dá um toque e se o pessoal encontrar bug fala pra abrir um ticket e detalhar por lá fica mais fácil pra gente aí ó é por isso que vai ficar aberto por isso que a gente vai deixar o server aberto pra vocês já ir jogando aí rapaziada encontrou qualquer bug já abre ticket no Discord pra nós adeus fica com Deus aí obrigado aí valeu rapaziada é nóis estamos juntos abraço pra todo mundo valeu pelo trabalho parabéns aí pelo trabalho pela dedicação ter feito esse serve maravilhoso pra nós segunda-feira é nóis amanhã fala pro FA colar aí mano pra gente conversar amanhã amanhã eu vou ver se eu jogo lá eu vou ver se eu jogo lá o fumo ódio de vocês com certeza aí já fala pra ele colar aí pra falar com nós fazer já um já falou com ele hoje é porque ele bateu com o carro lá e ele tava resolvendo a chave dele beleza amanhã mais tá com Deus aí abraço é nóis é nóis valeu sigo valeu é nóis é nóis valeu boa noite boa noite todo mundo é isso rapaziada vou descansar amanhã tamo aí segunda-feira tamo de volta no nosso server vamos ver se amanhã o que a gente faz amanhã ai ai ah hoje foi só conversa segunda-feira vamos pra ação vai ser pica com o FA vai ser vai ser pica estourou deixa eu ver se tem alguém jogando o DayZ aqui será que tem alguém jogando o DayZ pra nós mandar uma raid ó o Alisson aí ó o Alisson tá tá um vou mandar lá pro Alisson é nóis bando de lixo até amanhã até amanhã depois das 5 horas tamo online valeu valeu pela presença aí meus queridos fui 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 fui